Toque, toque! Esse emprego tá no papo! O que o morcego tá fazendo aqui? É melhor você ir pra casa agora! Está ficando tarde? Esse emprego é belo! Você tocou? Eu não preciso disso! Olá, senhora! Isso é o que estou pensando! Isso? Estou apenas fazendo um lanche! Aceita um pedaço? Oh, ainda bem que é só um tomate! Entre! Muito bem! Oi! Quem é essa? Não quero uma nova babá! Boa noite! Lembre-se de que é permitido usar aparelhos depois das seis! Adeus! Tchau, mãe! Hora dos meus jogos! Preciso conquistar o primeiro lugar! Muito bem, já cheguei! Mas, mas, como se atreve? Agora, comporte-se! Ela vai odiar isso! Operação Eliminar a Babá! Babá! O que foi? Isso é o melhor que você tem! Oh! Oh! Vou te mostrar! Uh! Que tinta forte! Vou fazer uma grande bagunça! Oh! Justin! O que você está fazendo? Tome isso! Não, não vai! Oh! Haha! Quando você está congelado, não pode fazer nada! Me dá isso! Vamos trocar sua ferramenta! Tá na hora de aprender a limpar! Agora mexe! Você perdeu! Boa sorte em eu explicar essa bagunça pra mamãe! Já pode procurar outro emprego! É o que vamos ver! Tirar o pó das prateleiras! Pronto! Tudo graças a você! Ótimo trabalho! Como isso aconteceu? Você? Tá bom! Mas precisa ser ajustado! Você me paga! Hora do jantar! Hora do meu lanche favorito! Preciso de mais ketchup! Espero que esteja com fome! Me dá isso! Mingau! Você me envelenou! Bleh! Não! É apenas comida saudável! De jeito nenhum! A luz é meu ponto fraco! Preciso sair daqui! Ainda bem que tenho mais chips! Preciso de outra tigela! Você está bem? Oh! Você tem mais chips? Obrigada! Gosto com um pouco de ketchup! E se estiver no chão, continua gostoso! Oh! Ah! Tão bom! Oh! O quê? Meus chips! Tome mais um pouco disso! Que dojo! Durma bem! Vou me aconchegar! O que é isso? É um cachorro? Não é um cachorro! O que aconteceu? Tentei um monstro! Isso é ridículo! Eu tenho certeza de que está tudo bem! O que está acontecendo? Babá? O quê? Cheque mate! Isso não é legal! Ei! Vá dormir! Você é estranha! Vou mostrar quem ela é! Vou mostrar quem ela é! Lá está ela! Ela não vai me ver aqui! Vou filmar cada movimento dela! Com certeza ela cometerá um deslize! O quê? Ela está fazendo tarefas domésticas? Que chato! É tão tranquilo! É tão tranquilo! Isso tem um cheiro estranho! Eu estava usando errado! Bem... O quê? Tem o que gravar isso! É preciso pegar as migalhas! O Justin adora salgadinhos! Muito bem! Prontinho! Preciso me esconder! É lá que ela dorme! A janela vai ficar limpa rapidinho! E este é o último lugar! Vou tirar uma foto como prova! Tudo pronto! Au! Ei! Tão irritante! Oh! Está chegando! Esse lado está pronto! Hã? Esse quadro é novo? Vamos limpá-lo um pouco! Está um pouco empoeirado mesmo! Oh! Juro que ela fez isso de propósito! Muá! Peguei você agora! Espere! Como assim? Como ela fez isso? Ela é totalmente invisível! Isso não faz sentido! Vou descobrir seus segredos! Vamos começar com isso! É alto demais! Ah! Agora podemos começar! Ela consegue fazer coisas que humanos normais não conseguem! Como hipnotizar! E tem mais! Ela também pode parar o tempo! Uou! Isso não parece bom pra ela! O que mais ela tem? Ela levantou o sofá com uma mão só! E tem pele gelada! E ela também é mais rápida do que eu no Mario Kart! E a prova mais contundente! A invisibilidade! Onde foi que eu ouvi isso antes? Não faz sentido! É hora de mostrar minha arma secreta! Agora posso digitalizar todas as minhas provas! E a IA pode analisar os dados! Você não pode esconder nada de mim! Agora é só uma questão de tempo! Isso! Tudo pronto! Essa babá está acabada! Computador, calibrar! Ela é uma humana! Não acredito nisso! Tente novamente! Ela é uma vampira! Agora faz sentido! O que devo fazer? Sim! O alho é seu ponto fraco! Tenho uma ideia! Fedorento! Isso vai tirar ela daqui! Mas precisa de um disfarce! Vou mergulhar ele na tinta laranja! Parece viscoso! Está tudo bem! Confie no processo! Ela não vai resistir! E para dar o toque final... Tcharam! Ficaram ótimos, não? Vamos colocar na cesta de frutas da mamãe! Não dá nem para perceber a diferença! Está chegando! Que dia longo! Não vi que tínhamos frutas! Deixe-me pegar uma tangerina! É alho? Estou em chama! Isso deve estar doendo! Que bom! Também quero uma fruta! Quem é o chefe agora, babá? Não acredito que ela caiu nessa! Não me provoque, rapaz! É alho? Não! Acho que não preciso preparar o almoço! Já chega! Vou para o parque! Aqui vamos nós! Ei! Ei! Sai da frente! Eu odeio o sol! Você sabe dirigir? Tenho carteira de motorista! Eu mesmo que fiz! Estou vendo! Vou me preparar, então! Ninguém mais sabe dirigir! Especialmente esses caras! Polícia! Você sabe? Aham! Somos muito bons! Ha ha ha! Tenha cuidado! Temos um motorista perigoso nas ruas! Oh! Espero que você pegue esse cara! Eu não falo que ele é francês! Quase! Obrigada! Temos que ir! Muito bem! Estão liberados! Você está encrencado! Essa foi por pouco! Au! Isso doeu! Fique aqui! Eu vou dirigir! Vou te mostrar! Isso vai tirar você do banco do motorista! Estamos quase lá, hein? Agora você não pode me dizer o que fazer! Chessin! Me solte! Eu sei o que você é! E conheço sua fraqueza! O Google diz que você odeia prata! Então comprei isso especialmente pra você! Uau! É brilhante! E funciona! Tire daqui! Agora sou mais poderoso do que você! Ah! O que temos aqui? Preciso pegar aquilo! Vamos brincar, babá! Hã? Oh! Crianças não devem brincar com isso! Vem com isso! Oh, minhas coisas! Ah! Ah, não! Uau! Que tipo de feitiça seria essa? Me coloque no chão! Ah! Ei! Ei! Devolve! Elas são minhas! Ah! Compre suas próprias coisas! Obrigado, babá! Oh! Que gracinha! Ei! Ei! E quanto a mim? Ei! Lá, lá, lá! Isso é sangue? Parece uma cena de crime aqui dentro! Chessin! Ah! Ah! Oh! Ei, mamãe! Tchim, tchim! Suco de tomate, não é? Não! O quê? Mãe, é suco de cereja! O que aconteceu aqui? Um tornado passou por aqui! Minha fruteira! Que bagunça! Você está demitida! Ela se transformou em um mortego! Tinha que encontrar uma nova babá no aplicativo! Não! Não! Ud'rá kayak Tinder, but nao... Nenny! Nenny terbaik datang! Nenny! Senangnya, da, kak Nenny! Waduh Dã, mama broca Gã, mama Wartunya main Senyum, kak Oke, ade kecil Lumayan, nih Ini cuma proyek kesenian Terus bintang barunya di sini Mamamu ninggalin daftar, nih Sikat gigi, makan sehat, bersihin kamar, belajar Gak makan permen Gak bisa pergi kemana-mana Ya, wajar-wajar Jangan lihat dasar kamu Aku melihat dengan mata kecilku Aku akan bikinin kamu cosplay Iron Man Helm dulu Gak bisa lihat Tidak ada kata terlambat untuk kiat fashion Aku udah banyak nonton kerajinan 5 menit Supaya bisa bikin keajaiban Iya, ini bagus Kayaknya kurang sabuk Aku ambil, ya Oke Aku resmi jadi icon fashion Sekarang untuk si kecil Aku balas, ya Jangan yang gembar hati Waktunya ngemil, sayang Semoga itu Gummy Bear Yang jelas bukan Gummy Ya, ada yang jatuh Wups Dia sama sekali gak tau Aku tau dong, dasar konyol Kita tambahin, ya Apa? Dimana nih? Ini aku ambil, ya Selamat makan Pasti ada cara ngakalinya Ya Tanaman ini kayak lapar Ini buat simpanan makanan Balikin ke alam Aku jendius Enaknya Kamu anak baik Justin Tau gak, kamu bakal dapetin ini juga Makan Coba baksa, kak Liat, aku mainin makanan juga Aku harus melakukan sesuatu Mungkin gadget ini bisa menyelamatkanku Ayo lihat dia beraksi Rotasi sempurna Silahkan Apaan tuh? Hah Kenapa nih? Ini kayak mangkuk Saturnus atau apa? Oke, aku makan deh Kemenangan rasanya kok kayak oatmeal, ya Sekarang yogurt Gak, gak mau makan itu Aku harus mikirin cara lain nih Helikopternya datang Aku suka helikopter Kasih ke aku Ya, Tom Holland Cium aku Ya, biarkan Zendaya nunggu Tunggu Apa? Picasso hadir di sini Hai, apa kabar kakak berkumis? Hah, apa-apaan ini? Astaga Ini apa juga? Keterlaluan deh Tenang Harus berpikir jernih Kita gagalkan rencananya Iya Emang kayak lebay Tapi bisa jadi Aku orang terpintar yang ku kenal Aku harus letupin semuanya Beres Mantalnya juga Sekarang balik lagi ke pangeranku, Tommy Tunggu Mendingan jaga-jaga deh Aku udah lebih hebat daripada Da Vinci Hah, karya agung Waktunya Charlie Chaplin Hehehe Dia gak bakal nyangka Hmm, aku yang bertawa terakhir dong Sekarang kita singkirkan kotoran ini Dindingnya udah bersih deh Aku gak butuh plastik ini lagi Hmm, slam dunk Oh, kok semua gambarku hilang? Karya seniku Tidak Wah, wah, wah Ada apa nih? Hmm, sesendok aja Aku mulai olahraga besok kok Hmm Eh, tau gak Rencana olahragaku langsung berhenti Aku bisa ngerasa badanku melar lagi Tapi aku suka Hmm Hmm Huh Ups, gak ada sisanya Hmm Masih ada disini Rangka makan nutel aku Hehehe Tenang, ada solusinya Kita butuh susu Tambah lagi, jangan pelir Habis itu, tutup Kocok, sayang Aku mau banget berotot Tapi gak juga sih Oke Kayaknya udah cukup Lihat ya Sekarang tambahin krim kocok Dia bakalan suka ini Tabur-tabur Ini minumanmu, Tua Hmm Enak Aku mau lagi Hei, anaknya senang lagi Wah, apaan tuh Ini sih Beneran nyolong permen Dari bayi Hmm Enaknya Hmm Emang enak Hehehe Ya ampun Oh please dong Aku harus bisa ngambil ramuan itu Oh Oh Akhirnya dapet Hehehe Sekarang bersiap untuk pesta Hehehe Aku mau SD yang enak itu Cepetan, cepetan Oke Kembali lagi Hehehe Tuang air ke dalam botol es tehnya Terus masukin kecap Dia gak bakal nyangka Bagus Aku beneran jenius Prank ini dingin Aku bisa pastiin Hehehe Oh, dia datang Hari ini hari es teh nasional Ayo kita rayakan Habiskan Rasanya menjijikan Hehehe Kakak gak sepintar aku Kok bisa sebodoh itu sih Lucu banget Iuuh Jiji Aku jerat kamu dengan langsung kebenaran Apa Zendaya juga menyukaiku Ah Beneran berantakan deh Astaga Astaga Aku harus tolong dia Kak Lola Aku punya ide Aku segera menjelma jadi kubu-kubu cantik Lihat deh Hehehe Waa Waa Wuuu Tau kan ini lengket banget Aku kayak magneto Tapi untuk Lego Wuuu Waaau Ayo kita kerjasama kawan Semuanya masuk sekarang Aku udah kepo natal Hehehe Udah belum Ayo bersihin semua Hah Oke Udah Waa Kak Bantuin aku dong Oke Kita balik proses mumifikasinya ya Hehehe Makasih Hehehe Ya pun Aku terjebak nih Sekarang giliranku Hehehe Hehehe Waa 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 Hmm Rumah dari Nutella Ada orang-orang Nutella Sini Justin kecil Waa Apa Oh jangan dong Hehehe 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 Kamu siapa Hai anak kecil Hehehe Waa 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 Kakak Hehehe Monster 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 Hehehe Gak ada monster Aku masih takut Jangan takut Aku Ghostbustermu Hmm Iya Itu dia Hmm Yuk Mulai Aha Kita akan mengusir mereka dengan seprotan anti monster Uh Senjatanya perlu di upgrade nih Hmm Hmm Bagus Dia pasti percaya Semprotan ini akan membantumu Serius? Ayo coba Kamu siap? Hmm Ya Seprat 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 Jangan ke aku Ke monster aja Oke Akhirnya bisa nonton TV Wow Candle punya pacar baru Apa? Hehehe Waktunya yang seger-seger Hehehe Wups Tunggu Apa? Hujan di dalam Aneh Bakal tambah aneh loh Hujannya bakal gelas Tembak Tunggu Apa? Dasar anak kecil banyak ulah Kena lagi Dari pertama juga udah gak lucu Biar aku ajarin dia soal prank Aku harus diam-diam Sekarang taruh sedotan dan bekokin Ya, persis kayak gini Selotip secukupnya Kita lihat kamu sekarang Hehehe Hehehe Ayo mulai lagi Aku udah kerjain Rasakan itu Aquaman Hehehe Justin, waktunya makan Gak mau Hehehe 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 Gak bisa nangkep Hehehe 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 Lelet banget Hehehe 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 Agil aku seles Cukup deh Keadaan darurat Tindakan darurat Hehehe 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 Sekarang Kamu harus makan Hehehe 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 Pesawat luar angkasa Mau mendarat Apa saya dapat izin pak? Gak boleh Hehehe Bagus Pesawat lain Telah meninggalkan pos Coba Lihat targetnya Hehehe Hehehe Terima kasih Kapten Hehehe Satu lagi Helit kecil Enak juga Hehehe Hehehe Justin, kakak bawain buah nih Hehehe Hehehe Buah? Aku gak suka Tapi kalau permen Aku mau Enak Hehehe Hehehe Anak ini bikin jengkel Tunggu dulu Trik anggur pakai bungkusan permen Pasti berhasil Pertama kita ambil permennya Simpan untuk nanti Terus versi sehatnya masuk Hehehe Permennya Ntar untuk aku aja Ah Udah ngerti kan caranya? Hujan coklat Kata ramalan cuaca Hehehe Selesai Udah beres Deh Hehehe Mana dia ya? Hehehe Hei Makasih udah dibukain Hehehe 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 Pait bener Kayak agur ini Satu lagi sayang Anak baik Kamu patas dapat permen Wow Astaga Ya ampun Ia gak? Liat nih lollipopku Kotor semua Tuh Hehehe Lollipopku Tenang Kakak masih punya Bener Iya Tapi Tunggu bentar Aku tahu Jadi gini nih caranya Ah Kita masukin lollinya Hehehe Mau coba Mau coba Nih Buat kamu Keren banget Kalau udah selesai tinggal di klik dan ditaruh dimana aja Wow Aku Roger Federer Di alam semesta lala Saatnya ngemil untuk Roger Ha Wuh Dia emang pinter Harus diakui sih Ah Cepet banget mereka besar Tunggu deh Ah Uh Jiji Iyuh Kayaknya ini rambutku Ah Apa kabar anakku ya? Oh Siapa tuh? Ah Ah Maka kita hampir habis Ah Kita harus mumpetin ini Makan sayurmu Gak Gak mau sayur Pura-pura aja Gak gak mau Aku maunya Aku suka banget sayur Gak makan coklat lagi deh seumur hidup Kalau lah nenek terhebat Sayang mama Dikirim ke mama Oh Bagus deh Makasih Mantap Aku suka banget coklat Hei Lihat nih Apa itu? Terserah Wah Enggak Oh sayang Enak kan? Kamu gak ada kesempatan Lihat aja nanti Asa gak? Siap-siap Hai ma Hai Justin Hai Lola Oh Manis sekali Hehehe Baru mulai yang seru nih Hehehe Halola Tunggu Ini kering Cuma prank kok Lihat Kita coba ke mama ya Ya Ayo aja Hehehe Uau aonde você está indo Passarinho Passarinho Uau 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 Você é tão doce Uh oh O que está acontecendo? O que é isso? Legal Eu vou ser pai? Minha nossa Oh peixinho Venha cá Uau Ei peixinho Uau Uma sereia Não pode ser Uma sereia de verdade Que gato Tão romântico Santo tritão Tão bom dia meninas Nunca senti tanta fome em minha vida Ah Essas batatas fritas são como O santo graal dos desejos Eu quero mais Ai isso é tão bom Tão gostoso Venham na mamãe docinhos Vou te pegar Oh não Não está mais gostoso Meu bebê quer mais proteína Tudo bem bebê Vou buscar pra você amor Querido Sim meu bem O que foi? Ainda estou com fome Ok É disso que eu preciso Meu dia de sorte Ei mano Hehehe Aqui está um lanche rico em proteínas amor Ah me dá Me dá Aqui está Parece tão bom Hum Perfeito Você salvou a minha vida Da meu amor Esses desejos são selvagens Só quero te fazer feliz Alô? Tudo bem Volto já Psst Querida Cadê você? Ela deve estar por aqui O que foi isso? Fiona? Isso não parece certo O que? Vou atuar Te assustei? Estou com fome e com sede É hora de tomar um pouco de sangue Agora Uou Sangue fresco saindo Psst Olá de novo amigo Você é suculeta Peguei Hã? Tá maluco meu irmão? Ei O que pensa que está fazendo garoto? Eu posso explicar Preciso da sua ajuda Mas você precisa vir comigo Calma Querida Trouxe uma coisa Ahm Alguém Aqui estamos Ok Tchau agora Isso é alguma pegadinha? Ah idiota Posso dar uma mordida? Estou com muita sede Então Joguei minha linha De pesca E a isca foi mordida Era um peixe grande? Melhor ainda Era uma fera Ah que legal Não cabe Ah vamos lá Me ajuda aí blusa Tenho que me trocar Mas nada mais serve Odeio isso Baby Cadê ele? Alô? Vem cá agora mesmo Cheguei Cheguei Qual é a emergência? Aí está você Uou Cuidado Eu estou bem Tarde demais Ufa O que há de errado com isso? Bem eu gosto de um mentim lá embaixo Mas o que aconteceu? Bizarro Minhas roupas não servem mais Vamos ver o que podemos fazer com isso Ha ha Cuidado Por favor Relaxe Sou profissional Viu só? As meias calças vermelhas são versáteis Você vai ficar Vem pichique Se chama moda com desgaste Está na moda Agora Vamos torcer as tirinhas Esse estilo vai te impressionar Só preciso fazer mais alguns ajustes Gostou do resultado? Isso parece doloroso Prontinho Hora da verdade Vamos ver como fica em você Tão elástico O álcool houve certinho no meu corpo É sério Isso é fantástico Vou ligar pra ele Querido Não sei o que vestir Me ajude Tu indo É melhor eu me apressar Baby O que foi? Está tudo errado Você está errado Vem aqui Está vendo Nada mais serve Não estou vendo nada Me ajude a comprar uma roupa nova Sério? Outro desastre com um guarda-roupa? Tenho pouco Acho que podemos fazer algo com isso Sem certeza? Confie em mim Bem, nunca vi algo assim Essa blusa tem espaço pra... Bem, tudo Amei Você é um gênio, querido Amarrem essas mangas aqui E aí você vai Acho que meu bebê também gostou Obrigada, querido Você arrasou Ah, você parece um milagre de férias Sou quase uma deusa festeira Por favor, deuses do oceano Sejam gentis Será que engoliu um leão marinho? Ah, é a hora de pesar o bebê Qual é o seu tamanho agora? Vamos ver? Como é que é? Amor! Querido Trouxe uma balança mágica Vamos experimentar Vai em frente Por favor, que isso seja bom Oh, meu Deus Não consigo ver É bom? Minha nossa! Sou uma baleia disfarçada Oh, não, não, não Acalme-se Apenas... Exatamente o que eu esperava Sério? Ah, isso! Crise de pés habitada Foi fantástico Que bom que você está feliz Ai, obrigada Muito bem Missão cumprida aqui Pareço mais uma abóbora Ei, tem uma balança mágica Experimente Veja, não é pesada Sério? O que? Está brincando comigo? É melhor você correr Espera, eu posso explicar A balança está estragada Ou eu vou Não tem graça O que você está fazendo? Você me irrita Estou furiosa Compre-me, por favor Eu tenho uma ideia Ok, vamos ver Ok, ok Vou te carregar para onde quiser Gostei disso Ah, meu Deus Não há como voltar atrás Ei, esta é a melhor solução Vamos lá Ah, meu Deus, amor Ah, querido O bebê está vindo Está doendo muito Oh, oh A bolsa estourou Emergência, socorro Eu não consigo Você está bem? Não Oh, estou bem O que aconteceu? Você está bem? Oh, Deus Isso é perigoso Temos que limpar Ei, para O bebê está chegando Me leva para o hospital Muito bem Vamos lá Cuidado Chegamos Doutor, preciso de um médico Beite-se, querida Isso, já volto Ei, aonde você está indo? Querido, minha bolsa rompeu O que? Agora? Espere um pouco São... Orbeez? Sim Cuidado, está escorregadinho Relaxa Sou mestre em situações escorregadias Vamos para o hospital Não, idiota Limpe essa bagunça primeiro Nossa Ok, querida Qualquer coisa é por você, meu amor É assim que eu gosto Tudo pronto Vamos para o hospital Isso, chegamos Ok, querida Espere aqui Você vai ficar bem Não estou bem Está doendo O que eu faço? O que eu faço? Ah, não O bebê está vindo Doutor Socorro Socorro O bebê está nascendo Não Não, por favor Não, não faça isso Pega Consegui Cadê o rosto dela? Voltou Você tem uma menina Uma menina vampira Muito obrigada Ei, mamãe O quê? Corta Quem é um monstro fofinho? Hora de comer Errou de novo Ok Vamos tentar outra coisa Criar um bebê É muito difícil Mas eu sei como Deixar isso um pouco Mais doce Acho que essa é a cor Preferida dela Vamos ver se funciona E agora? Oh, sim Me dá Morangos A B negativo Eu gosto deles Oh, muito bem Agora é hora de dormir Bons sonhos Princesa Gótica Ela dorme como um anjo Com presas O que eu devo fazer? Vamos dar um brinquedo Agora, o que temos aqui? Vamos ver Oi, Chloe O quê? Nossa Ok, próximo Onde eu fui me meter? Oh, olha só É o Bloom Chloe Você gostou? Sim Eu quero um suco Olá, querida De novo Oh, querida Eu tenho uma coisa pra você Olha só Não fique com medo Ele não morde Obrigada, mamãe O meu sorriso tá bonito Muito obrigada, mamãe Tão fofo Hora da mamãe comer Querida O quê? Que vergonha Tô cansada Quase tão confortável Quanto o meu caixão Uou O que é isso? Eu achava que o bicho papão Não era real Uou Ela já está dormindo Onde ela está? O quê? É o gambito da rainha agora Oi, mãe Olá Sua vez Ok Está tudo certo Cheque Querida Vamos acordar Hora de ir pra escola Não Você pediu por isso Ok Acorde Eu disse não Me deixa em paz Tudo bem Se você quer se fazer de difícil Eu preciso fazer a faxina Mais cinco minutos Por favor Ok Ok Mais cinco minutos Mais cinco minutos O quê? Tudo bem Eu odeio morder o meu lábio Hora de ir pra escola, bebê Ok Vou sair de casa Quando fizer cem anos de idade O que é isso? O quê? Você está de brincadeira? Ups Tanto faz Vou pegar o meu Batom Vamos fazer uma pegadinha na mãe Essa pegadinha vai ser brilhante Ela é uma mulher durona Mas não se preocupe Ela sabe lidar com o susto Tô pronta Caçando a presa O quê? Ah, sim Ei, mãe O quê? Uau Tanto faz Estou linda Olho Pra ser sincera Eu sou uma mãe horrível Mas eu amo uma boa pegadinha Chloe Eu fiz um lanche pra você Obrigada Vou morder com toda a força É um pouco apimentado O quê? É uma pegadinha Por sinal Eu tenho algo pra você Para Chloe? O quê? Alho? Você O que você tem de errado? Te peguei Eu realmente tenho algo pra você Você tem certeza? Sim É de verdade? Festa do Drácula? Mãe? De nada Eu vou Crianças Receitas de construção no Minecraft Tô pronta Pronta pra quê? Pra fazer sua mamãe chorar? Nem aqui Nem pensar, menina Eu te criei assim por acaso A mãe vai te ajudar Vamos testar esse E esse? Não Olha só O que é isso? É a sua roupa quente Agora você está pronto Vai Divirta-se A vampira mais ridícula da história Oh, eu tive uma ideia O que é agora? Coloca o seu gorro de volta Agora! Ok, mãe Coloquei Tchau Ei! Eu sei Tô pronta Vamos lá Uau! Abre espaço Deixa eu passar Oh, yeah! Ei! Olá! Oh, olá você Se parece um pouco com a minha mãe Mas também é lindo Já saquei, linda Você fede O quê? Você sente? Bleh! Mas Eu gosto Tô tão feliz Eu declaro marido E esposa Eles são vampiros Uau! 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 Da hora E aí, pessoal? Oh, olá! Oh, olá! Vamos tirar minhas fotos do casamento Oh! Vigatins! Isso! Eu quero ver o animal de dentro De vocês saindo Isso, isso! Tô nisso, pessoal! Ótimo! Agora vamos dar uma companhia Vamos ver O quê? O quê? O quê? O quê? Não se preocupe Eu tenho uma ideia E agora? Oh, não! Por quê? O quê? Agora está ótimo Tinha puff Isso! Que paixão Coração Isso! Excelente! Olha só! Uau! Muito melhor! Sim! E agora? Quem está com fome? Você não esqueceu? Como poderia? Feliz aniversário, meu amor! Ah, gostoso! O quê? É uma pegadinha! Você! Seu morcego velho! Vou te mostrar o que é pegadinha! É melhor correr! É melhor correr! Acho que é o suficiente! Concordo! Você é tão rápida, meu amor! Me desculpa, meu amor! Você chama isso de peido? Ouve isso! Eu te amo, meu amor! Uma viagem no túnel do tempo! É como se tivesse acontecido apenas alguns minutos atrás! Mas... Ah... 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 Essa não sou eu! Ah? Uau! Ah não! Temos uma emergência! Ai! O café da manhã tá servido! Olá, Emily! Eu quero dar... Não pare se machucado com curativo! Ah! Bem melhor! Tome cuidado da próxima vez, ok? Obrigada! Meu príncipe das trevas! Hum... Ele é tão gato! Concurso de Halloween! Hum... Eu deveria participar do concurso pra impressionar ele! Oh! Já ia me esquecendo de fechar a porta! Ah! Ah! Não! Ah! Ah! Meu faro de vampiro tá ativado! Tô indo! Ah! Ah! Ainda tô inteira! Você tá bem? Ah! Sim! Vem cá! Ah! Preciso ir! Ah! Obrigada! Ah! Ele é tão legal! Ah! Uh! Meu príncipe pálido tá ali! Ei! Ah! Ah! Ei, Timmy! Oi! Oi! Ah! O que é isso? Ah! 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 Tá muito frio hoje. Preciso ir. Isso é super estranho. Tá na hora de ligar os pontos. Tenho que entender isso. A detetive mais competente do mundo. Não, não é a Bandinha, sou eu. Quem é ele? Bebe sangue, pele fria, super poder, olhos vermelhos, super velocidade. Vamos ver aonde isso tá me levando. Ok, ok. Entendi. Ele é um vampiro. Preciso fazer alguma coisa. Já sei. Tô espiando daqui. Alguma coisa que comece com a letra V. Foi um pouso tranquilo. Nem me diga. Tragam seus livros velhos para a biblioteca. Tô sentindo que tem alguém de olho na gente. Sou só uma planta. Vamos nessa. Ufa, preciso me apressar. Ah, fiz cola de fome. Tô morrendo de fome. Eu também. Tem alguém aí? O que é isso? Vem cá, mamãe. Ah, agora. Não. Seu sangue, suga. Fique longe. Não toque nela. Beleza. Fica pra próxima. Ei. Emily. Não encosta em mim. Emily, para. Eu, eu te amo. Mas, eu sou um vampiro. Eu sei, mas... Tô pronta. Tem certeza? Sim. Pode doer um pouquinho. O que vocês estão fazendo aí? Nada. Deixa pra lá. Festa amanhã. Venham pra minha festa. Claro. Ok. Que malucos. Hum, que água fresca e geladinha. Hum. Ótimo. Agora vamos jogar. Em quem vou cascar um beijo hoje? O quê? Caiu em mim? Oh, bem. Olá. Espere. Olá, belas escamas. Chega mais. Parece um pouco úmido. É, eu sei o que isso significa. Ela vai ficar grávida. Oh, não. Oh, foi legal. Bé. Fale por você. Estou me sentindo tão estranha. Hã? O quê? Minha barriga. Ah! Não fiz isso. Pessoal? Oh, não. Tenho que fazer xixi como um cavalo de corrida. Quase não consegui. Espere um pouco. O que é isso tudo? Quase sentei em você. Eca. Preciso limpar isso. As luvas estão prontas. Vamos começar. Segurança em primeiro lugar, certo? Vamos nos livrar dessa sujeira. Será que uma garrafa vai ser suficiente? Um ou quatro? Ok. Finalmente as coisas estão melhorando. Ah, sim. Limão fresco. Sempre o melhor pro meu bumbum macio. Sim. Que alívio. Chegou a hora da ação com duas camadas. O quê? Que barriga. Mordamos! Sim, senhorita. Em que eu posso... Oh, desculpe. Não estou olhando. Aqui está. Isso deve ser engraçado. Obrigada. Tô precisando de muita coisa hoje. O quê? Isso é nojento. Pensando bem. Hum. Tão cremoso. Funciona sempre. Essa sensação é incrível. que eu ia poder morar aqui. Oh, ela está se mexendo. Olá. Queremos comer. Agora. Hum? Mordomo! Vem! Estou aqui. Seu lanche, senhora. Somente o melhor. Uau! Não. Não vou comer isso. Que horror. Não. Ok. Acho que não é isso que preciso. Sério? Então o que você quer? Ah. O que você quer, hein? Queremos um sanduíche bem recheado. Com tudo o que couper dentro do pão. Um sanduíche? É isso mesmo. Pra começar, quero presunto e mussarela. Mais? Ok. Muito mais. Agora sim. Além de picles. Ah. Vamos adicionar chantilly. Por quê? Por que não? Combina com praticamente tudo. E que tal adicionar alguns M&M's? Passa a chover. Uhul! Isso é o que eu chamo de sanduíche. Prepare-se pra dançar aí dentro, querida. Hum. Perfeito. Meu Deus do céu. Vou vomitar. Uuuuh. Finalmente é hora de dormir. Ah. Ei. Ei, mamãe. Estou sendo esmagada aqui. Calma, bebezinha. Eu disse calma. Como vou conseguir dormir? Isso é muito frustrante. Ah. Não? Vamos lá. Eu não aguento mais. Só quero ficar confortável. Mordomo! Eu sei o que fazer. Espere aqui. Dê uma olhada. Só preciso dessa coisa. Hã? Hã? Pronta para descansar um pouco? Aqui está. Isso é pra mim? Uau! Obrigada. Entre, barriga. Agora sim. Deu certo. Muito bom. Ah, não. Eu estou na água. As barbatanas vão voltar. Alguém me ajude. Isso não é nada relaxante. Me desculpe. Vou te ajudar, ok? Ainda bem que estou com sede. Estou progredindo. Essa água não é limpa. Ok. Pronto. Isso. Obrigada. Disponha. Vamos ver. Finalmente. Boa noite, hein? Dormi como uma pedra. Sim. É hora de acordar. Vamos lá. Espere. Não! Está congelando. Eu sei. Os seres humanos adoram usar essas coisas. Agora se ao menos eu pudesse alcançar esses malditos pés. Vamos lá. Entre aí. Vá em frente. Não tem jeito. Eu desisto. Por que a vida é tão difícil? Me ajude. O que aconteceu? Entendi. Não se preocupe. Eu cuido de você. Uau! Vou fazer um test drive. Basta dobrar a meia assim. E depois deslizar o pé pra dentro. Não se esqueça do outro lado. Uau! Muito melhor. Agora só falta a roupa. Hum... Vamos ver. Essa? De jeito nenhum. E essa? Horrível. Espera. O que isso tá fazendo aqui? Eu não tenho nada pra vestir. Todas as minhas roupas são horríveis. A internet vai me salvar. Já sei! A internet vai me salvar. E quanto a isso? Feito e feito. Já? Obrigada. Foi rápido. Eu dou trabalho de graça. Ah, me desculpe por isso. Né? Ouro é melhor. Uau! Obrigado, senhora. Tchau! Vamos ver com o que estamos lidando aqui. É bonita. Tomara que sirva. Essas pernas são um pouco complicadas. Mas estou conseguindo fazer funcionar. E? Ah, não. Não fecha. Vamos, aperte! Feche! Não acredito que não serviu. Uh, já sei. Sempre tenho um pepino à mão. Vou deixá-lo aqui. Ei! Cadê a minha bucha? Olá! Preciso dar uma boa esfregada aqui. Onde está? Peguei! Parece ser do meu tamanho. Uau! Não ficou lindo? E serviu feito uma luva. Legal, né? Ahn? Espere um pouco. O que é isso? Ah! Meus olhos! Ah! Eu estava com uma vontade louca de comer chocolate. Será que engordei? Só tem um jeito de descobrir. Hum. Está na hora da verdade. Como é que é? Ah, a balança está ali embaixo mesmo. Olá! Não consigo ver! Irritante! Espere! Tenho uma ideia! Quando estiver em dúvida, veja as coisas de cabeça pra baixo. Lá vamos nós! Ah! Agora vamos dar uma olhada. Espere! Não tem nenhum número! O quê? Minha barriga! Não! Ah! Comi chocolate demais! Por que eu fiz isso? Espere! Já sei o que fazer! Hã? Peixes não pesam quase nada! Veja só! Quase lá! Consegui! Dois quilos? Me parece um pês-o-pão! Aham! Tô magrinha! Hum! Que seja! Toda essa correria me deixou exausta. O que morreu aqui dentro? Está vindo dessas flores! Isso é muito ruim! Preciso disfarçar esse mau cheiro. Ficou melhor? Acho que não! Gostaria de alguns doces, senhora! Doces! Quero todos! Espere! Está cheirando a lixo! Por quê? Espere um pouco! Algo está cheirando bem aqui embaixo! Sim! Finalmente! Já sei o que quero comer! Peraí! O que está acontecendo? Temos um vencedor! Eu simplesmente não me canso disso! Você gosta de fazer o quê? Como desejar, senhora! Que horror! Não vai doer nem um pouco! Você consegue ver alguma coisa? Vamos descobrir o que tem aí dentro! Estou vendo! Parece que você vai ter um... Não aguento mais! O quê? Agora ela é sua! Por essa eu não esperava! Continue empurrando! O que tem de errado com este bebê? Ufa! Acalmou! Pica! Pica! É uma menina! Obrigada, doutor! Deixa eu segurar! Vou te dar papai, querida! Só o melhor para o meu bebê! Diga... Como você cresce rápido! Muito bem! Chamada do papai! Me dá só um minutinho, bebê! Oi, querido! Mãe, por favor! Quero mais! Tchau! Uau! Quero experimentar isso! Tchau, tchau! Para o Pikachu! Hum? Hum? Uau! Oh! Hum! O que está acontecendo? Ei! Uau! Estou carregada como flecha agora! Uepa! Hahaha! Estou pronta para mais travessuras! Vão dar a festa dos guardanapos! Uau! 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 E agora? Não posso parar! Foi intenso! Ok! Tchau, querido! Quem fez essa bagunça? Foi mal, mamãe! Querida, como você fez isso? É o meu café? Mia! Vou fazer as panquecas da mamãe! Hora de cozinhar! Hã? Por que não está funcionando? Hã? Hum! Vou conferir a tomada! Hã? Quem fez isso? Ah, deixa pra lá! Está tudo bem agora! Ok! Vou continuar o preparo! O quê? O que tem de errado com essa batedeira? Hã? De novo? Hã? Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui! A mamãe Holmes vai resolver esse mistério! Hihihi! Sou a melhor em fazer pegadinhas! Hã? A criminosa foi encontrada! Hã? Hã? Te peguei! Hã? Ah não! Isso não pode ser bom! Hã? 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 Funcionou! Agora posso bater as gemas pras minhas panquecas! Hã? 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 Vamos! Muito bem, Mia! Senta aqui! Segura firme! Hã? 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 Gostou, meu bem? Hã? 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 Balança mais rápido, mamãe! Hã? 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 Vamos na velocidade de foguete! Hã? A Mia nossa! Mia! Onde você foi? Mia! 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 Cadê você? Hã? 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 Você tá aqui! Mia! Mia! Ah, não! Mia! O que eu fiz? Mia! Santo Pokémon! Querida, querida, é você? Mia? Eu nunca vou te encontrar! Oi, mamãe! Eu tava com fome! Ai, Mia! Vou conferir as maquiagens da mamãe! Uau! Que batom incrível! Mia! Desculpa, mãe! Eu só queria experimentar! Isso é meu! Não tô aqui! Uau! O lugar perfeito! Você não vai alcançar aqui! Mãe, mãe! Por favor, por favor, por favor! Volto logo! Te amo! Credo! É mais alto que o Empire State! Bora! Minhas patinhas são muito curtas! Hum, tive uma ideia! Posso subir como uma profissional! Quem é a boa agora, Homem-Aranha? Eba! Vem pra Pikachu! Hã? Uau! Não! Ah! Ah! Vou te pegar! Socorro! Meu bebê! Mamãe! Ah! Te peguei! Ah! Ah! Valeu, mamãe! De nada! Meu tesouro! Ah! Mãe! Tô entediada! Mãe! Tô entediada! Mãe! Tô entediada! Tá me ouvindo? Mãe! Tô entediada! Mãe! Tô entediada! O quê? Ah! Tô entediada! Ah! Crianças, vamos brincar de esconde-esconde. Eita! Um, dois... Ninguém me ganha no esconde-esconde. A mamãe vai me achar aqui. Tenho que trocar de lugar. Posso me disfarçar melhor nesta parede. Ah, muito óbvio. Preciso de um esconderijo melhor. Que tal? Ahá! Este tapete velho vai ser um ótimo lugar. O que eu tava pensando? Não. Posso me esconder dentro deste computador. Legal! A mamãe nunca vai me encontrar aqui. Só um pouco. Tô dentro do Round 6. Não! Vou cair fora. Ufa, aposto que aqui é mais seguro. O jogo ainda não acabou. Ah! Te peguei. Ótimo. Que tal um pouco de música, pessoal? Uau! É a música nova da Polar. Por que tão alto? Desliga isso. O quê? Não consigo te ouvir. Oh! Vou te mostrar. A festa acabou. Essa foi fácil. Vai estudar, mocinha. Mãe! Não é justo! Por que você tem que ser tão malvada assim? Quem sabe não? Eu disse estudar. Oh! Mas mamãe! Por favor! Por favor! Por favor! Olha esses olhinhos fofos! Eu disse não! Ok! Você venceu, mãe! Você tá pronta? É hora da prova. Boa sorte. Ah! Eu odeio a escola. Uou! Eu sei a resposta. É o meu nome. A, R, C... Oh! Eu não sei nada. Só um minuto. Meu pequeno ajudante está sempre comigo. Vamos fazer algumas contas, amigo. Aham. Um mais dois é igual a três. Oh! O que você pensa que está fazendo? Hã? Quê? Hã? Nada de colar. Que nojo! Como eu vou passar na prova, então? Oh, minha nossa! As respostas estão ali! É a minha chance. Hã? Epa! Tenho medo do estúdio. Eu não. Espero poder usar a visão noturna. Aprenda um novo truque de cola, galera. Aham! Você ainda está colando. Você tirou um F, Mia. Oh, não! Oh, cara! O mal feito não foi feito. Finalmente! Com licença. Tem alguma coisa na sua testa. Mesmo? Valeu. Quer se casar comigo, Mia? Sim! Agora somos marido e mulher. Oh, meu bebezinho! Ah, meu bebê! Tá com fome? Já sei! A mamãe vai te dar salgadinhos. Ah, tem alguém aí? Oh! O que aconteceu, querida? Oh, não se preocupe. Eu tenho outro. Uau! Não! Oh! Hum! Deixa eu pensar. Que tal o Cupcakes? Não! Hum! Talvez pipoca? Não! Que tal este milho? Bleh! Não! Não! Maçãs? Não! Talvez uvas? Não! Não pode recusar pizza? Não! Hum! Estranho! Espera aqui! Tenho que achar algo gostoso para a Mia! Espero estar indo na direção certa! Ufa! Aqui está, querida! Uma iguaria do mar! Uau! Eba! Eba! Delícia! O quê? Ah! Delícia! Feliz 70º aniversário pra mim, minha filha! Oh! Como o tempo voa! Oh, céus! Onde estão meus dentes? Ah! O que aconteceu, querida? Perdi meus dentes! Ah! Ah! Encontrei! Não viu como você é, querida? Ah! Me dá pra cá, querido! Ah! Vem pegar! Ei! Para com isso! Não consigo pular! Ah! Ah! Qual é o seu? Não sei! Ah! Você ouviu isso? Diz que você está com fome, querida! Sim! Talvez! Podemos pedir algo! Ah! Vamos adicionar pizza! E hambúrgueres! E hambúrgueres! E milkshake! Eba! Enviar! Eba! Ah! Vamos esperar! Oh! Tá aqui! Rápido, querida! Perdão! Rápido, querida! Rápido, querida! Ah! Ah não! Chegou a hora! Pica-pica! Uau! Pokebola! Eu escolho você! Uau! Pica-pica! Uau! Pica! Uau! Pikachu! Espera! Esta Pikachu é minha! Pica! Uau! Pikachu! Sempre quis experimentar isso! Pica! Chu! Pikachu! Pica-pica! Oh! Pikachu! Minha amiguinha! Eu vou te ajudar! Espere um pouquinho, Pikachu! Vamos checar o seu coração! Acho que você está bem! Oh! Cedo demais! Estamos perdendo ela! A menos que eu conserte isso aqui! Hum! Então, então... Vou começar com o pior! Oh! Sim! Aqui! Preciso da latinha da vovó! Sempre funciona! A vovó vai ficar orgulhosa! Estou pronta! Ai! Oh! Ei! Desculpe! Hum! Hum! E o toque final! Olha isso, vovó! Hahaha! Legal! Hum! Mais um pouco! Preciso arrumar aqui também! Hum! Já sei! Ah! Eu estava dormindo! Oh! Ah! Você é um cara estranho! Tudo graças a você! Desculpe, infância! E... Isso é pra você! Hahaha! Oh! Seu coração ainda não está bem! Pica! Pica! Oh! O quê? Ah, não! Pikachu! Hum! Problemas extremos precisam de soluções extremas! Não se preocupe, Pikachu! Vou salvar você! Uh! Graças a Deus! Você tem bastante recheio! Uh! Oh! Não posso acreditar! Este recheio não pode ser bom! Ah! Não! Não é bom pra você! Vermes? Realmente? O que você come? Ok! Eu não quero saber! Ah! O Pikachu precisa de um coração! Ah! Não! Isso não! Oh! Uma pokebola! Bateria de coração! Legal! É exatamente o que eu estava procurando! Cuidado! Cuidado! Oh! Passo final! Hahaha! Pronto! Vovó! Você é um arraso! Hahaha! O quê? O coração não está batendo! Eu sei o que eu posso fazer! Talvez só precise de uma carga! Ah! O quê? Ah! Não está funcionando! Hum! Hum! Ok! Você precisa de uma carga completa! Era disso que eu estava falando! Sim! Carregue, baby! Carregue! Ai! Ai! Raios! Hã? O quê? Hã? Ei! Eu paguei a conta de luz ontem! Hã? Oxi! O que você está fazendo aí? Hã? 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 O que aconteceu? Quem é você? Pica! Uau! Você tá viva! Mas eu não vou... Roxy, abra! Papai! Se esconda! Pica! 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 Ah, desculpe, eu já vou abrir! Tá tudo bem, obrigada! Pica! Pica! Abra a porta! Pikachu! Pikachu! Oi, pai! Por que você não me deixava entrar? Que bagunça! Minha nossa, Roxy, que horror! Desculpe, eu já vou limpar! O que é aquilo? É um novo puff, faça você mesmo! Vou experimentar, querida! Não! Não! Pobre Pikachu! É tão macio! O que tem aqui no meu nariz? Ah, tenho que esconder isso em algum lugar! É! Pica! Pica! Eu preciso limpar o meu nariz! Arrume seu guarda! Tá! Vamos! Pikachu! Você está bem? Pica! Pica! Oh! Oh! Estou feliz porque você está bem! Oh! O papai estava certo! Está uma bagunça aqui! É hora de limpar! É hora de limpar! Pica Pica! Você me ajuda! Pica Pica! Pikachu! Pica Pica Pica! Pica Pica Pica! Uau! Você é rápida! Pica Pica! Uau! Tudo ficou tão limpo! Hora de dormir com música! Quero ouvir um grande sucesso! Oh! Legal! Boa noite, Pikachu! Oh! Manda ver, Pikachu! Dança legal! Essa música é eletrizante! Pica Pica! Oh! Pikachu! O que é isso? Pica! Pikachu! Querida! Você sabe onde são as minhas pilhas? Oh! Você precisa de todas elas! Vixe, estranho! Funciona! Oh! Posso pegar algumas emprestadas, né? Oh! Super carregado! Boa noite, querida! Enfim, está na hora de dormir! Ai, isso é tão difícil! Lição de casa estúpida! A menos que eu consiga alguma ajuda extra! Pikachu! Você quer ganhar um lanche especial? Pica? Oh! Pica! Ainda não! Vou te dar! Mas primeiro! Preciso da sua ajuda! Pica Pica! Pica Pica! Ter um Pokémon é incrível! Eu vou resolver os problemas mais difíceis! Pica Pica! Pica Pica! Pica Pica Pica! Pica Pica! Pica Pica! Oh! Pronto! Pika! Ok! Trato é trato! Pika! Você não aprendeu matemática no Pokémundo? Pikachu! Pika! Você é tão fofinha! Gostoso! Gostoso! Ah! Nunca vi presunto amarelo! Pika! Seu rosto tá tão sujo! Vou limpar! Pika! Vamos! Pika! 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 Ok! Vou ter que usar novas táticas! Agora, Pikachu! Diga X! Ah! Pika! Pika! Oh! Muito melhor! Ah! Não se mexa! Será que o chocolate carrega sua bateria? Pronto! Pika! Piii! Oh! Oh! Agora, posso comer tudo! Noite de filme! Pika! Olha! Essa é a minha parte favorita! Pika! Pika! Sério? Pika! 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 Pikachu! Pika! Pika! Eu estava assistindo! Pika! 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 O quê? Pikachu! Pika! um minuto! Dance junto! Vamos! Pronto! Vai! Pikachu, espere! Pikachu! Você vai sobrecarregar o celular! Pika! Não explodiu! Oh! Minha lâmpada! Tá cheirando queimado! Oh! Pifou! Pika! 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 Pikachu! Isso não é perigoso? Oh! Está funcionando! Obrigada, Pikachu! Vamos nessa! Oh! Dance, dance, dance With my hands, hands, hands Above my... Nós somos simplesmente incríveis! Uau! Que tic-tac legal! Olha! Ela é a garota! Uau! Oi, pessoal! O que vocês estão fazendo? Ei! Roxy, Roxy! Cadê o seu Pokémon? Sim! Venham! Vou mostrar! Ok! Pika! Ah! Hã? Uma Pokébola? Ha-ha! Vamos ver o que tem dentro! Vamos! Abra! Hã? O que é isso? Seu rosto está cheio de mini Pokébolas! O quê? Meu! Ah! Mas o que é isso? Ah! Foi só uma pegadinha para animar! Hã? Até mais! Ah! Ah! Não! Vou te salvar! Te peguei, garota! Ah! Obrigada! De nada! Ei! Ele é meu namorado! Vamos, amor! Garota chata! Você me paga! Agora é guerra! Ah! Meu belo príncipe! Meu colírio! Em breve vou te levar para casa! Hum! Ou talvez agora! Meu querido! Mua! Meu coração é seu! O seu é meu! Para sempre! Ah! Ah! Tenho que esconder isso! Hum! Mas onde, hein? Hum! Aham! Lá em cima parece seguro! Aham! Ah! Ah! É muito alto! Um pouco mais! Ah! Ah! Que chatice! Mas... Ah! Espere! É disso que eu preciso! Aposto que ela não se importa! Perfeito! Vamos lá! Esses saltos me deixam mais alta! Mais alguns centímetros! Consegui! Consegui! Aqui! Vamos! Nós! Legal! Ele a beijou! Hã? Ela precisa de ajuda! Peguei! Você está bem, linda! Sim! Muito obrigada! Que cheiro é esse? O quê? Alho? Que nojo! Fique longe de mim! Tchau! Au! O que aconteceu? É só alho! Dois maçãs, por favor! Obrigada! Ah! Meu herói! Ele é tão lindo! Vamos comer, sim? Estou muito nervosa! Oi! Ah! Oi! Oh, Deus! Ele é um vampiro! Ah! Shhh! Silêncio! Você vai acordá-la! Ah! Que barulheira é essa? Ah! Foi mal! O quê? O que é isso? Tão pegajoso! Isso? Hahaha! É apenas suco de tomate! Aham! É claro que é suco de tomate! Com certeza! Hã? Sua mão está gelada! Está muito frio hoje! Tenho que ir! Hã? Ele é tão estranho! Preciso saber mais sobre ele! Hã? O que ele está fazendo? Preciso pegar meus livros de matemática! Ah! Está emperrada! Vamos! Abra logo! Ah! Ups! É melhor colocar de volta! Que poder! Vamos dar uma olhada! Preciso de um disfarce! Ih! Consertado! Bora checar o visual! Legal! Oh! O quê? Quem está aí? Deixa eu me ver melhor! Ninguém! Tudo pronto! Dê uma olhada nisso! Vejo algo de que você gosta! Meu refresco da tarde! Sirva-se! Obrigado! O suco da vida! Calma aí, amigão! Cadê a grana? Desculpe! Aqui! Fica com o troco! Foi um prazer fazer negócios com você! Igualmente! Que delícia! Não acredito no que estão vendo! Hã? O que acabou de acontecer? Não estou gostando disso! O que ele poderia ser? Hum... Vamos dar uma olhada! Agora, deixa esses dedos dançarem no teclado! Hum... Vamos ver o que ele diz! Olhos vermelhos, pele pálida, presas e capa vermelha! Muito bem! Vamos lá! Manda ver! Hã? Mas não é assim! Ah! Rosto limpo de novo! Eca! Ó, isso deve servir! Pele pálida saindo! Ah! Ah! Tchim! Incrível! Pálida, mas bonita! E pele pálida? Tchek! Agora, olhos vermelhos! O que vou fazer, hein? Hum... Ah! Já sei! Eu tenho uma grande coleção! Onde estão eles, hein? Hum... Deve estar aqui dentro! Achei! Hã? Que sorte! Hora do Tik Tok! Vamos lá! Shazam! Olhos cor de cereja que penetram até a alma! Hum... Pronto! Presas peroladas do crepúsculo! Zip zap ziperibap! Cachos góticos maravilhosos! Amei! Ah... Hum... Publicar! O quê? Oh, não! Ainda está loiro! Hum... Eu tive uma ideia! Esse spray de cabelo é o máximo! Vê algumas borrifadas aqui e ali? Você é meu herói! Estou parecendo uma vampira agora? Isso não é bom! Ops! Preciso mudar minha roupa! Alguma ideia? Ah, vovô! Hora do lanche! Nham-nham-nham-nham! Ah... Meu satuíche! Obrigada, vovô! Hum... Um bônus delicioso! A flanela xadrez é perfeita para vestidos! Uma vampira estilosa e ousada! Chegou a hora de mostrar meu novo eu para todos! E aí? Tudo em cima? Sou eu! Versão 2.0! Hahahaha! O que é isso? Uau! Que gatinha! O que você disse? Ah... Nada! Uau! Ai! O que acabou de acontecer? Minha maquiagem! Você é uma tonta! Oh... Ei! Pare, por favor! Você! Sua talarica! Sai daqui! Ah! Ah! Mas... Ah! Mas... Ela está machucada! Não! Não se atreva! Afaste-se! Ai... Ah... Você precisa sofrer! Vampiros não têm piedade! O quê? Não, não, não! Para! Ah! Ah! Vai embora! Ei, você! Venha aqui, se tiver coragem! Me solta! Vem aqui! Anda! É isso mesmo! Perguei! Ela não vai mais te incomodar! Ah, obrigada! Você me salvou de novo! Me morde! Ah! Ei! Nada de beijos na escola! Já para a sala! Certo, senhor! Certo, senhor! Crianças! Foi por pouco! O que vamos fazer agora? Já sei! Festa! Então, quem mais? Eu? Que fofo! Oh! Nada mal! Estou indo, querida! Espere por mim! Então, aqui estou eu! Oh, Céus! Que homem de sorte! Tem certeza? Oh, meu Deus! Beijos terminam em gravidez! Divino! Oh, meu Deus! Você é muito gentil! Mas, espera! Tem algo crescendo dentro de mim! Estou grávida! Ah! O que está acontecendo? Ah! Não consigo suportar isso! Corra! Ups! Isso foi completamente inesperado! Acho que eu também deveria correr! Então, aqui vamos nós com os lanches! Está na frente! Oh! Oh, você grávida? Não! Por favor, não conte para minha mãe! Ela está grávida! Fique quietinho! Mantenha sua boca fechada! Querida, cheguei! Oh, não! Ela está aqui! Por favor, faça alguma coisa! Qualquer coisa! Bem, não sou muito bom com essas coisas! Finalmente! Agora eu preciso de papel higiênico! Ah, sim! Isso é muito bom! E agora, as minhas mãos! Lavo bem! Assim mesmo! Ah, então é assim que se faz? Parece bom! Quero ver de novo! Não! Sério? De novo? Tudo bem, então! Nada agradável e nada lento! E um pouco de papel também! Inacreditável! Ah! Ah, não! Por favor, não! É isso mesmo! Como isso é possível? De novo! Pare! Pare com isso! Por favor! Ei, o que está acontecendo aí? E mais uma vez! De novo! De novo! Não, não, não! O que você está fazendo comigo? Toque, toque! O quê? Eu preciso muito usar o banheiro! Caso contrário, eu... Ups! Caso contrário, eu vou derramar alguma coisa! Tudo bem, tudo bem! Agora é todo seu! Hum, outro cachorro-quente suculento! Mas quanto estou pesando? Acabei de engordar? Vamos descobrir! Mas só que... Eu não consigo ver nada agora! Mas eu tive uma ideia! E se eu tentar de outra forma? Agora vamos dar uma olhada! O quê? Não pode ser! Tudo isso? Já? Ah, não! Tô gorda! A menos que... Eu tente de outra forma! Morcego! Agora vamos nos pesar como um morcego! Muito melhor assim! Isso é genial! E posso comer outro cachorro-quente! Hum, tão gostoso! Agora é hora de dormir um pouco! Hã? O que é isso? O bebê? Oh, não! Descanse um pouco! Por favor! Oh, vamos lá! Posso encontrar um lugar onde você possa finalmente dormir um pouco! Isso tá me enlouquecendo! O que essa criança quer? Oh, acho que tem uma maneira mais confortável! Claro que sim! Vamos experimentar! Portanto, a segurança vem em primeiro lugar! Colocando os óculos! E também preciso de um tubo! É disso que eu preciso agora! Pronto! Vamos lá! Hã? O quê? Onde está? Eu preciso disso mais do que você! Não me siga! Tchauzinho! Agora ficou tão confortável! Pra mim e pro bebê! Olá, querida! Acabei de chegar! Mãe, não! Não é o que você pensa! Querida, por favor, não se esqueça disso! Devolva isso! Deixa! Vida isso! Sai daí! Oi, mãe! Hã? Oh, tanto faz! Divirtam-se! Tchau, mãe! Preciso depilar minhas pernas! Ah, de novo não! Mas com essa belezinha, acho que conseguirei fazer isso com bastante facilidade! Vamos começar! Oh, por favor! Oh, não! Não consigo alcançar as pernas! Acho que preciso de uma ajudinha! E sei onde conseguir! Aqui está! Oh! Ah! Vem cá! Tenho um trabalho pra você! Ah, tudo bem! Pegue isso! E não fale! Olá, querida! Ai, meu Deus! O que vocês estão fazendo? Oi, mamãe! Apenas um procedimento de beleza! Ei, mãe! Eca! Melhor eu voltar em outro momento! Oh, maldita porta! Ufa! Ela foi embora! Acho que está pronto! Eca! Me deixa ver! Ei, é apenas uma pequena região! Preciso remover tudo! Tudo mesmo! Ah, entendi! Então tenho outra ideia! Por que não usarmos isso? Colocar e puxar! O quê? Ups! Mas funciona! Agora está bem lisa! Não sobrou nem um fiozinho! Sim! Parece ótimo agora! Mas ainda tenho outra perna! Está vendo? Então vai, faça o resto! Oh! Oh! Finalmente posso dedicar esse tempo pra mim! Hã? O que mais? Ei, mamãe! Quero comer alguma coisa! Ah, tudo bem, minha querida! Ei, mordomo! Preciso de algo pra comer! Sim, senhora! Aqui está você! Legal! Oh! Ela vai comer isso? Não, não, não! Isso é nojento, mãe! Eca, não consigo suportar isso! Hum, delícia! O quê? Ai! Uau! Tem tanta outra comida por aí! Então vamos experimentar tudo! Essa aqui, essa aqui, essa aqui! E uma gota dessa também! Ai, ai, ai! Não tão rápido! Calminha aí! Ketchup, laranja, picles e muitos doces! Hum, parece delicioso! Hum! Ela realmente vai comer tudo! Oh, meu Deus! Oh, não! Ela se sente tão sozinha sem ele! Ele realmente partiu seu pobre coração! Pobre gatinho! Me dê isso! Martini de lágrimas! Seco! Tão doce, amargo e saboroso! Hum, chore um rio pra mim, querida, e será o paraíso! Você é tão cruel! Estou te deixando! Ah! Oh, não! Não serve mais! Tô tão gorda! Mordomo! Oh! Oh, só um minuto, querida! Aqui estão todas as suas roupas! Finalmente! Vamos ver se ainda tem algo que sirva! Claro, querida! Não tenha pressa! Esse aqui? Não, muito feio! Ai! Sério? Preto? Ah! Não, este não! Não, 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 moça! Não seja tão bagunceira! Este também! Não tenho nada pra vestir! Ah! Hum, me deixe pensar! Ah, já sei! Basta vestir duas camisetas! Experimente usar elas juntas! Agora, e... Vestido! Quê? Hum! Uau! Incrível! Super confortável e moderno! E do tamanho certo! Venha cá! Agora podemos finalmente fazer compras juntos! E fazer muitas fotos bonitas! Então, vamos ver como está nosso bebê hoje! Ela tem sido um diabinho tão doce ultimamente! Vejamos! Oh, meu Deus! Ei, querida! Comporte-se! Odeio vocês! Não, não, não! Está na hora de você sair! Eu só preciso fazer força! Empurre, querida! Empurre! Estou aqui com você! Empurre! Me deixe ver como estão as coisas lá dentro! Ah, acho que isso é algo que você não pode deixar de ver! Patético! Vamos lá! Não perca o foco! Empurre! Oi, querida! Eu não poderia perder esse momento! Não se preocupe! Vou te ajudar! Não! Nem pense em tocar em mim! Você vai pagar por tudo o que fez! Me deixe em paz! Não, não, não! Eu sinto muito! Eu realmente sinto muito, querida! Pronto! Apontar! Não! Estou implorando! Ah! Oh, querida! Oh, meu anjinho! Muito bonito! Oh, minha mão! Oh! Oh, meu Deus! Aqui está! Acho que vai ficar tudo bem! Obrigado, querida! É preciso se manter hidratado! Ah! Vamos jogar! Prepare-se para encontrar seu amor! Eu não, não! Não, não! Oh, oh! Hum! Vem cá, gata! Pronta para subir nas nuvens? Ah! Eita! Isso é seguro! Vejamos! O beijo leva à gravidez! Oh, meu Deus! Eles estão se beijando! Você gostou? Não! O que está acontecendo? Ei, estou grávida! Você está grávida? Não é possível! Não pode ser! Bora lá! Pessoal! O que faço agora? Você vai ficar bem! Preciso fazer xixi! Pronto! Limpe! Limpe tudo! É preciso manter a higiene! Oh, meu amado! Vamos brincar com ela! Número um! De novo! Não é bom para a terra, mas é necessário para o meu traseiro! É isso que vem com a gravidez! Lave as mãos novamente! Oh, oh! Oh, Deus! Tudo bem! É hora do número dois! E número um de novo! Copa e dupla! Vida glamurosa de uma sereia grávida! Tenho que ir! Quem está aí? É como se eu estivesse presa! Será que isso vai parar? Por favor, me deixe descansar, querida! Finalmente! Por que você demorou tanto? Por que você não usou este? Ali! Um banheiro masculino! Espere! Uma balança? Vamos verificar meu peso agora! O bebê não vai pesar tanto assim, né? Não consigo ver! Minha barriga está tão grande! Eu sou tão grande! Tive uma ideia! Dois anos de aulas de ginástica finalmente valeram a pena! Aqui vamos nós! Ainda consigo! 99 quilos! Quê? Uou! Estou igual uma baleia! Já sei! Vamos ver se isso funciona melhor! A água do mar é sempre refrescante! Vamos lá! Um pouco mais! Sim! Quanto estou pesando agora? 9 quilos! Aê! Estou magrinha! Ai, que dia! Vamos relaxar um pouco! Que cheiro é esse? Não sou eu, né? Está vindo das flores! Oh, Deus! Que cheiro horrível! Isso deve ajudar a neutralizar o ar aqui! Algumas gotas do meu perfume caro! Oh, santo tritão! É ainda pior do que as flores! Hora do lanche, senhorita! Já era a hora! Estou com fome! Credo! Cheira a lixo! Sério? Espere! Bem! Não me sinto confortável com isso! Tão legal! Ótimo! Ela é tão estranha! Cheira como o céu! Hum, ok! Estou obcecada por meias! Tão relaxante! Obrigada! Não tem de que, senhorita! Hora do banho! Vamos tirar toda essa sujeira! Não estou gostando disso! Pare! Saia de cima de mim! E agora, bebezinha? Ei, mamãe! Eu quero comida! Como quiser, querida! Minha bebê quer comer! Ah, muito bem, senhorita! A comida está chegando! Alguns petiscos! Aqui está! Oh! Uau! Obrigada! Ah, ah, ah! Que nojo! Não! Ah, ah! Não! Não quero isso! Oh, então... O que você quer, senhorita? Bebê! O que você vai querer? Quero sanduíche! Pão, queijo e presunto! Ah, claro! Temos sanduíche! Esse é o sanduíche exclusivo da mamãe! Você vai adorar! Mais queijo! Mais presunto! Parece tão delicioso! Coloca chantilly, mamãe! Tá bom, querida! Tudo o que você quiser! Muito chantilly pra minha bebê! E chocolate! Chuva de chocolate! Vamos alimentar minha bebê! Não! Isso é nojento! Não gostei! Estou com muita raiva! Ah! Me deixa sair! Ah, não! Minha bebê está saindo! Temos que ir ao médico! Enfermeira! Pronto! Agora empurre! Empurre! Empurrado! Oh! O bebê está chegando! Oh! Oh! Oh, Deus! Bem-vinda a este mundo! Mamãe! Olá! O que há de errado com a bebê? É uma bebê horrível! O que você quer dizer com isso? Veja! Minha bebê! Ela é tão fofa! Com licença! Vamos sair daqui, querida! Ah! O que está acontecendo? Ah! Estagiárias! Ah! Então! Pronto? Vamos começar! Ah! Que gelado! Você consegue ver o bebê com essa coisa? Não se preocupe! Tudo parece estar bem! Ok! Enfermeiro! O que é isso? Ah! Ah! Ei! O que você está fazendo? Desisto! Ela está chegando! Não se preocupe, senhorita! Vou te ajudar! É hora de empurrar! Oh, meu Deus! Eu não deveria ter olhado! Ah! Você não! Acho que estou sozinha nessa! Cheguei! Não se preocupe, Chloe! Eu te ajudo! Nem pensar! Você! Seu traidor! Ah! Toma! Não! Não! Por favor! Não! Não faça isso! Pega! Consegui! Cadê o rosto dela? Ah! Oi, Barbie! Uau! Oi, Ken! Devagar! Ah! Uau! Olá, bonitão! Ah! Não! Como você pode! Uau! Como ele pode fazer isso comigo? Não dá pra acreditar! Que atrevimento! Uau! Ah, não! Tinha que piorar! Oh, ok! Todo o lixo vai aqui! Muito bem! Ai! Hã? O que é isso? Uma boneca? Eca! Me deixa em paz, por favor! Oh, minha nossa! Você tá um nojo! Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui! Vampiro, certo? Você pode virar uma! Então o plano é o seguinte! Presas, vestido, olhos, cabelo, pele válida... Aham! Então precisamos de um creme dental! E um pouco de glitter! Legal! Agora vamos despegar seu rosto! E depois limpar! Ficou ótimo! Hum, mas o que é isso? Eca! Seu vestido! Não, 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 não! Tire-o! Bem melhor! E agora um banho de leite! Com o patinho! E bolhas! Quem não gosta? Fantástico! Uau! Uau! Que sensação maravilhosa! Então a pele pálida está pronta! Clássica! Ei, filho! O quê? Tinha um monte de leite aqui! Agora cadê! Hum! Oh, é o que eu estou pensando! Não, 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 não! Por favor, não toque! Eca, pai! Hum, delicioso! Agora leve o lixo para fora! Uh! Oh, tive uma ideia! Valeu, pai! Não com isto! Com isto! Vai ser divertido! Apenas alguns cortes! E tem uma forma ondulada incrível! Agora adiciona um pouco de cola! Bem devagar! Bem na beirada! Assim mesmo! E em seguida, adiciono glitter por cima! Fabuloso! Vou experimentar! Uau, Barbie! Você está muito linda! Então agora temos um vestido preto! Muito bem! Ah, não! A boneca não! Oh, o que eu fiz! Eca! Ficou grudada! Bem no cabelo! Tem por tudo! Que nojo! Acho que não temos escolha! Vamos cortar tudo isso! Desculpe, Barbie! Fora com isso! Eca! Bem melhor! Oh, não! Tô careca! Não se preocupe, querida! Vou mudar isso rapidinho! Só preciso de uma agulha e fios de algodão! Vamos lá! Um por um! E aqui está ela! Uau! Fabuloso! Linda! Cabelo de vampira! Feito! Fantástico! Oh, ei! A luz! Não consigo suportar isso! Cadê as cortinas? Ah, aqui! Também daria para usá-las! Só um pedacinho! Vai ficar incrível! Olha! Seu vestido combina perfeitamente com seu cabelo novo! Sim! Ficou ótimo agora! E o que temos aqui? Ah, minha nossa! Esquecemos dos sapatos! Aqui, vamos fazer novos! Vai ser fácil! Está quente! Não se preocupe, querida! Viu? Está tudo pronto agora! Agora vamos acrescentar mais alguns detalhes! Ponto a ponto! Está quase pronto! Perfeito! Agora alguns testes de passarela! Sim, ficaram perfeitas mesmo! Mas o que é isso? Minha mão! Ficou presa! Estou preso! Ah! Me solta! Agora calce seus sapatos novos! Gostou deles? Uau! Obrigada! Ah, você está tão linda! Ei, o que é? Eu também quero! Eu também quero um anel! Hã? Este aqui? Ah, claro! Deixa eu pegar um cotonete! Aham! Ele tem o tamanho e a forma ideal! Agora precisamos de tinta dourada para deixá-lo brilhando intensamente! Ah, obrigada! Obrigada, querido! Hã? Barbie? Quer se casar comigo, meu bem? Acho que ela quer! Vamos fazer isso direito! Então, você, Ken, aceita Barbie como sua legítima esposa? Aceito! Ah, Ken! Agora vocês podem selar seus votos com um beijo! Ou não! Hã? O que está acontecendo? Já era! Este será o seu marido! Ah, minha nossa! Não, por favor, não! Agora vocês podem selar seus votos com um beijo! Não, não, não! Foi legal! Ó, deixa eu limpar os pelos! Ih, você precisa de um buquê! Hum, deixa eu pensar! Já sei! Vamos fazer um também! Primeiro as flores! Camada por camada! Legal! Deixa eu dar uma olhada! Lindo! Depois alguns verdes! Como estes! Vou juntar tudo! Tenho certeza que com isso ficará bem! Só dar algumas voltas! Assim temos um belo buquê de vampiros! Oh, que lindo! Bem, tem um cheiro bom também! Aqui está você! Ah, obrigada! É lindo! Ah, mas acho que esquecemos alguma coisa! Hum... Afinal, qual era o plano? Ah, claro! As presas! Para isso precisaremos de um chiclete! Hum, delícia! Hum... Só o suficiente para duas presas bem lindas e afiadas! Vamos dar uma olhada? Uau! Ficaram incríveis! Oh, onde? Para onde ela foi? Ah? Oh, estou bem aqui! Pronta para morder! Ah! Não, não! Me solta! Ah! Ah! Ai! Ela mordeu! Ah, não! Ela conseguiu! Eu também vou ser um vampiro! Não! Não! O que vou fazer? O que vou fazer? Só para ter certeza vou conferir mais uma vez! Sumiu! Ufa! Eu vou ficar bem! Então agora temos presas! Faltam os olhos! Hum... Acho que sei o que fazer! Hum... Meus favoritos! Vou pegar só alguns! Hum... Hum... Que deliciosos! Hum... Ah! Mas não sobrou quase nada! Bem, vou usá-los de qualquer maneira! Precisamos deles para obter uma cor vermelho vivo para os olhos! E para os lábios também! Agora ela está pronta! Estou muito feliz por você, querida! Muito obrigada, meu querido! Agora estou pronta para ir! Oi, Ken! Hã? Uau! Olá! O quê? Quem é Ken? Não creio! Barbie? Saia, por favor! Quer se casar comigo? Hum... Deixa eu pensar! Não! Nunca vou te perdoar pelo que você fez! Por favor, não me deixe assim! Adeus, babaca! Você perdeu a sua chance! Ah, eles eram um casal tão legal! Mas esperem! Acho que também estou pronto para ir agora! Troca rápida! Pronto? Partiu! Hum... Deixa eu pensar! Olá! Aqui! Obrigada! Espere um pouco! Tem alguma coisa mudando aqui dentro! Não conte para minha mãe! Mas eu preciso... Tem certeza disso? Fala sério! O segredo está seguro comigo! Espere um segundo! Não é ela! Ouça! É melhor ficar de boca fechada! Ou se não... Entendeu? Eu não quero morrer! Ei, veja! Ok! Você está liberado! O que temos aqui? Eu amo isso! É como uma festa aqui! Ei! O que está acontecendo? Só um pouco de diversão! É! Muito divertido! Não é? Ok! Parece bom! Foi por pouco! Ufa! Espera! Preciso fazer xixi! Quase não segurei! Que alívio! Eu estava apertada! Vou precisar de mais papel higiênico hoje! Isso deve ser suficiente! Duas camadas até o fim! Não posso esquecer de me lavar! Está lavando? Acho que não! O quê? Eu tenho que ir de novo? Mas acabei de fazer! Ok! Isso foi estranho! Gravidez é uma loucura! De novo! Fala sério! Não pode ser! Mais xixi! Por quê? Mãe! Eu nunca vou conseguir sair daqui! Mãe! É minha pele! De novo! Isso é divertido! Vou continuar pressionando pra sempre! Não! Por favor! Pare com isso! Vou ficar aqui pra sempre! Olá! Já acabou! Ufa! Minha bexiga está finalmente vazia! Então é um de nós! Posso? Sim! Tanto faz! Mas é o banheiro feminino! O que está acontecendo? Ah não! Esperei demais! Escapou! Que nojento, cara! Oh! E uma vergonha! Mas veja! É só o creme! Bem! Isso explica tudo! Agora o momento da verdade! Se ao menos eu pudesse ver o mostrador! Por que estou tão enorme? E agora? Sou eu mesma? Essa coisa de gravidez não é brincadeira! Saia de uma vez! Balança ridícula! Quanto estou pesando agora? Minha forma de morcego é muito mais leve! Vamos ver aqui! Bem melhor! Cara! Que bom isso! Finalmente! Hora de dormir! Bebê! Hora de acordar! Não! É hora de dormir! Preciso descansar! Ela não para de se mexer! Alguma coisa? Chega! Por favor! Eu preciso dormir! Por quê? Eu fiquei calma! Espere um pouco! Tive uma ideia! Isso deve acalmá-la! Eu não creio! Óculos colocados! Flutuação garantida! Vou entrar! Ei? O que está acontecendo? Desculpe! Só que não! Vou dormir de um jeito ou de outro! Agora entrei! Ela finalmente parou de se mexer! Mãe! O que é isso? Eu estou só inchada, mãe! Mas parece que você está... É minha! Parem! Crianças sendo crianças! Por que está tão quente aí embaixo? Minhas pernas estão muito quentes ultimamente! Esses pelos precisam desaparecer! Só algumas passadas! E se eu conseguisse alcançar? Ah! Barguinha gigante ridícula! Espera! É quem eu acho que é? Bingo! Uma ajudinha, por favor! Entre aqui! Ah! Não! Espere! O que você quer? Aqui está! Um barbeador? Um pouco mais para baixo, por favor! Agora vai! Essas pernas são mais assustadoras do que as minhas! Mas não por muito tempo! Elas ficaram macias como uma seda em pouco tempo! Querida! O que está acontecendo aqui? Só estou trazendo o spa para casa! Ah! Eu não quero saber! É melhor que ela não faça perguntas! Ufa! Isso é nojento! Como fiquei tão peluda! Olha! Já voltou! É que é demais! Para aí! Vou arrancar esses malditos pela raiz! Viu? Hã? Acho que não temos escolha! Só vai doer por um segundo! Respire fundo! Não! Isso queima! Puxa lá das profundezas! Tchau, tchau! Quanto? Isto é o que eu chamo de suave! Uma obra prima! Dá para acreditar? A sensação também é boa! Misericórdia! Esses pés! Agora volte ao trabalho! Essa camiseta mal me serve! Preciso de ajuda agora mesmo! Olá! Demorou demais! Tem alguma coisa boa aqui? Vamos ver! Isso é coisa do século passado! Tchau! O quê? Não, obrigado! Seria suficiente! Não sei! E quanto a isso? Mas não com essa barriga! Então ok! Próxima! Sim, há uns 20 quilos atrás! E essa? Mal me serve! Alguma coisa que é boa! Que nojo! Ok! Calma aí! Os cabides! Espere um pouco! Está olhando para mim? Não! Definitivamente não! Vamos! Passe pela barriga! Vai ser apertado! Por cima da barriga! Vamos! Isso é inútil! Eu estou muito gorda para tudo! Não! Não chore! Eu posso dar um jeito nisso! Apenas aguarde! O que você pode fazer? Tive uma ótima ideia! O dobro de peças do dobro de diversão! Está vendo o que quero dizer? Deve se encaixar perfeitamente! Bem soltinho! Está vendo? É preciso deixar a barriga respirar! Não posso acreditar! Serviu mesmo! De nada! Já chega! Esses gatos são muito fofos! Olha só esse! Ele está dormindo! Não aguento tanta fofura! São todos tão peludos e fofinhos! E eles amam ser seus melhores amigos! É isso mesmo! Chora! Põe pra fora! Aí! Aí! Bem salgado! Como eu gosto! Delícia! Um brinde para mim! Tem mais lenços de papel? Ele está falando sério? O que ele está pensando? Desculpe! Está um pouco frio! Pronta para dizer oi para o bebê! Soia, pequenino! Vamos ver! Tem alguém aí? Talvez ela esteja dormindo! Espere um pouco! Que estranho! Mas o que é isso? Doutor? Você está bem aí? Foi engraçado! Oh, não! Está nascendo! Socorro! Espere! Deixa comigo! Vamos tirar esse bebê daí de dentro! Uau! Não estava vindo antes! É tão ruim assim? Vocês garotos têm estômago fraco! Você também vai desmaiar? Estou aqui para salvar o dia! Ei! Não toque na minha barriga! Ah! Isso machucou! Quer fazer o parto ou não? Por favor! Não me machuque! Ah! Por favor! Achei meu alvo! Aqui vai! Um bebê! Eu também! Bonitinho! Que dia lindo para estar grávida! E para apimentar as coisas! Um pouco de emoção! Legal! Vou estourar o meu! Não vai doer nada! Mas o que? Veja! É o gênero! Vou ter um menino! Isso é um morcego? Saia de cima de mim! O que está acontecendo com o piso? Inaceitável! Já chega! Vocês duas vão para a cadeia! Não! Prisão não! O que está acontecendo? Sorriam, detentos! Isso é péssimo! Senhoras! Preparem-se para tirar uma foto! Não tem filtros? Espere! Ajuda, por favor! Quem ainda usa isso? Bem-vindo a 2024! Entendi! Muito melhor! Mas esse fundo... Mordomo! Já sei! Vamos fazer chupar, querida! Tanto faz! Pronto! Aí vem a tempestade! Quanto dinheiro! Agora eu valho um milhão, querido! Tudo pronto! Próxima! Por aqui, por favor! Obrigada! É minha vez? Por aqui! Vamos ver! Sem filtro! Que estranho! Deixa pra lá! Vou desenhar um retrato à mão! Não sou um Picasso, mas dá pra entender! Feito! Ótimo! Vou seguir meu caminho! Essa cela é mais bonita do que eu imaginava! Muito bom! Tenho até uma cadeira de veludo! Tão aconchegante! Ah não! O bebê está se mexendo! Tá com fome! Preciso mesmo comer algo! Mas tô com fome! Há algum lugar bom por aqui? Vamos mais rápido! Interessante! Graças a Deus você chegou! Você pediu uma pizza? Com certeza! Malditas barras! Pronto! Finalmente! Espero que ainda esteja quente! Quanto peperoni! Espere um segundo! Mudei de ideia! Acho que quero algo doce! Vai ser muito bom! O que foi? Seu pedido chegou! Bom apetite! Que ótimo! Foi muito rápido! Obrigada! Pra onde ele foi? Aí está você! Obrigada! Ela está usando biquíni! Ketchup! Parece muito bom também! É hora do lanche, bebê! Não sei por que não ofereceram ela assim quando pedi! E ainda não terminei! Agora sim tá do jeito que eu gosto! A pizza dos meus sonhos! Só falta uma coisa! Dar uma mordida grande e monstruosa! Hum! Hum! Sim! Vou devorar! Essa foi a melhor pizza que já comi! Delícia! Acabou! Mas ainda estou com fome! Não é suficiente! Traga a pizza número 2! Estou pronta pra você! Sardinhas? Que nojo! Isso é peixe! Não! Por que isso está acontecendo comigo? Tira-o daqui! O que é isso? Uma pizza? É a única comida que tem aqui! Hora de devorar então! Hum! O cheiro não é muito bom! Mas tenho uma ideia! Alguma coisa? Que tal aqui? Bingo! Temos luz solar, pessoal! O que não é uma boa notícia pra mim! Já chega! Deve haver outra coisa! Hã? Hã? O que é isso? Parece suspeito! Não tem nada aqui? Sério? Eu sabia! Um estoque secreto! Quem ficou aqui por último foi um gênio! Agora eu vou cozinhar de verdade! Vem pra mamãe! Quanto mais ketchup, melhor! Vai ficar muito bom! Veja essa obra-prima de uma fatia! Sanduíche, bebê! Finalmente! Onde ela conseguiu isso? Que banquete! É o melhor dia da minha vida! Isso é assustador! Que refeição! Muito gratificante! Aquele queijo desceu direto! Vou explodir! Onde fica o banheiro? Hã? O banheiro? Lá! Ok! Não se preocupe comigo! Estou quase lá! Não pode ser! E esse cheiro? Eca! Não! Não! Me acompanhe! Uau! Ok! Isso é muito melhor! Ah! Olá! Saia! Bem! Ok! Estou muito apertada! Seu banheiro? Isso é inaceitável! Hã? Aqui! Pode usar isso! Você só pode estar brincando! Não tem papel higiênico? Tá bom! Vou resolver do meu jeito! Oficial! Olhe em meus olhos! Hã? Hein? Sim, mestre! Por aqui! Funcionou como um encanto! Ufa! Que alívio! Trouxe o milkshake! É para você! Que delícia! Hum! Gostoso! Oh! O bebê! Está se mexendo! Ah! Ah! O bebê! Está quase na hora! Vai nascer agora! O bebê! Vem! Vamos para o hospital! Isso dói! Cadê o médico? Não se preocupe! Estou aqui! Você está em boas mãos, ok? Vamos dar uma olhada! Ok! Vamos ver! Então? Me tire daqui! É ela? O quê? É hora de empurrar! Está acontecendo alguma coisa? Peguei! Sim! Ufa! Que alívio! Parabéns! Muito bem! Obrigada, doutor! Oh! Boa sorte! Obrigado por ter vindo! Quem é você? Mais um bebê! Pode me dar uma mãozinha? Pague, senhora! Certo! Espere um pouco! É tudo que tenho! Vamos ver aqui! Isso é algum tipo de piada? Do que ele está falando? Empurre! Empurre! O zelador está fazendo parto do meu bebê! Ufa! Consegui! O que é isso? Hã? Tchau! Te amo! Ok! Eu posso fazer isso! O mais importante é o visual! O último, mas não menos importante... Muita cafeína! Ótimo! Como que as pessoas mais velhas bebem isso? É hora de mudar essa escola! Mua! Eu não acho que as pessoas estão preparadas para isso! O novo diretor chegou! E me arrisco a dizer que está bem vestido! Diretor? Eu não acho! O quê? Eu tenho algo melhor em mente! Esse retrato precisa de uma atualização! Não é o suficiente! Bip, bip! Agora todo mundo vai saber quem é que manda! O cara do skate está vendo! O quê? Ei! Estou fazendo xixi aqui! O que temos aqui? Bom! E um para você! Pronto! O quê? Diretor? Hã? O quê? O que é ele? Olha! Oi, pessoal! Eu sou o novo diretor dessa escola! Sério? E eu com isso? Ok! Primeira regra! Não tem mais código de vestimenta! E tá feito! Hã? Uou! Isso é maravilhoso! Timmy, você é incrível! Excelente! Mas... Eu sou o zelador! Ok! Ótimo! Que cheiro é esse? Tá vindo da cozinha? Eu tenho regras novas! Não pode mais usar alho, ok? O quê? Que desperdício! Isso! Até agora tudo bem! Mas espere! O que é isso? Isso é explícito demais! Ótimo! Isso precisa parar! Agora! Oh! Pode beijar apenas o Timmy? Que chato! Hum! Muito melhor! Oh! Ah, não! Ah! Timmy! Não, não! Não tenho para onde ir! Aqui! Essa foi por pouco! Meu show preferido! Que chato! Pessoal! Hoje vamos aprender sobre... Detesto interromper! Mas isso não vai dar certo! Acorde! Uau! Ei! Não pode dormir na aula! Hum! Isso me lembra... Agora que eu lidei com isso... Muito bem! Bom apetite! Finalmente! Ah! Hum! Não quero mais saber disso! Agora é isso que vamos servir! E a mudança vai acontecer... Agora! Olhos! No jeito! Eu quero meu dinheiro de volta! Conhecimento é poder! Conhecimento é poder! Olha só para essa maravilha! Você é meu! Você tem certeza que quer comer isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Terminei! Ah é? Engraçado! Agora... Abre bem! Onde está aquilo? Oh! Achei! Eu disse que chega de comida normal! Entendido? Agora! Você vê aquele chamado ali? É todo seu! Ah! O quê? Ah! Por favor não faça isso! Ah! Ah! Tudo pronto aqui! Vamos continuar! Oh! Isso é bastante agachamento, hein? Diria que é bom de ver! Apenas ver isso me deixa... Com sede, óbvio! Eu preciso entrar! Eu quero conhecer essas meninas lindas! Especialmente aquela! Estou entrando! Uh! Ótimo! Uau! Oi, gata! Com licença! Me enganei, eu acho... Desculpe! Eu vou ir ali agora! Como eu fico com uma bunda assim? Nessas meninas aqui? Hum... Ok, meninas! Meninas! Vamos nos exercitar juntos! Saia daqui! Meninas! Olha só! Esses glúteos conseguem espremer suco! Eu nunca vi músculos assim! Eu preciso fazer isso! Tô exausta! O que vocês estão fazendo? Hora de mudar! Sentiu isso? E... agachar! Sim, é isso que eu gosto de ver! Não parem! Vamos lá! O que tá acontecendo ali? Uau! Me sinto bem! Oh! Ah, não! Oh! Eu também não! Ups! Até mais! Ah! Volte aqui! Eu não consigo me levantar! Oh! Com grandes glúteos! Vem grandes responsabilidades! E agora? Tão chato! Ah! Vamos! Inútil! Oh! O que é aquilo? Uh! Então quero falar de dinheiro, hã? Uau! Alguém usou o truque do dinheiro do The Sims? Ha! Agora eu posso comprar... O que eu quiser! Não tenha inveja! Vamos enlouquecer! Saca só esse lugar! Aposto que você nunca viu uma sala tão da hora! E a melhor parte? É toda minha! E eu posso fazer o que eu quiser aqui! Ah! Vamos lá! Mais jogadores? Ah, não! Mas eu não posso jogar com pessoas! A não ser... Vamos seguir pessoas para ver quem pode se juntar a mim! Ok, eu tenho acesso às câmeras! O que esta menina está fazendo? Está cheirando o próprio pé? O que está acontecendo na cozinha? É a cozinheira? O bando chantilly? Ah, e quanto à sala de aula? Oh! Mary, Luna e Joey! Na sala do diretor agora! Estamos encrencados? Ah, não! Finalmente vocês estão aqui? Bom... Vamos jogar, pessoal! E vença o melhor jogador! Ou melhor, vampiro! Ah, essa é minha! Quer apostar? O quê? O que vocês estão comemorando? Eu preciso melhorar! Vocês são uns babacas! Isso é horrível! Nem me fale! Eu tenho alergia a pó! Bom, eu com certeza ganhei esse jogo! Perdedores! Eu sou o melhor! Então ele estava tipo... Olá, pessoal! Hoje vamos desenhar... Nossa! Eu! Sim, sim! Não se surpreendam! Agora prestem atenção! Ok, eu posso fazer isso! Vamos ver! Parece interessante, meninas! Mas eu estou vendo algo completamente diferente! Olha só para aquilo! Como a coroa de um rei! Isso! Saca só! Eu sou tão lindo! Edward Cullen não é melhor que eu em nada! De qualquer forma! Prestem atenção aos detalhes, crianças! E a pose! Ora, ora, ora! Sai! Eu acho que não! Ei! Eu disse... Sai pra lá! Minha vez! Eu acho que ele vai ficar bem! Vamos começar de novo! Vamos ver aqui... Elas gostam de mim! O quê? Eu estou com tanta sede do nada! Nossa! Parece tão grosso! E vermelho! Uau! Olha só como ele fica na pele dela! Eu preciso disso! Ei! Você se mexeu! Ah, não! Surpresa! Ah! O quê? Não é sangue! Ele falou sangue? O quê? É apenas tinta! É sua culpa! Palhaço! Eu não sei deslizar! Você arruinou o meu quadro! Muito bem! Nota máxima! Prestem atenção, crianças! Esta prova é muito importante! Ah, não! Eu não consigo fazer isso! Bom, é isso! Você não merece isso! Ei, essa é a minha prova! Escute! Aproveite as férias, professor! Muito obrigado! O quê? Vamos ter uma aula de realidade virtual! Pum, baby! O quê? Uau! O que é isso? O professor está ocupado! Tentem não bater uns nos outros! Uau! Onde eu estou? Uau! Isso é comida? Por que não estou chegando em lugar algum? O que foi isso? Finalmente passa! Agora vem o crescendo! O que é isso? Olha só eles correndo por aí! Opa! Cuidado! Pessoal, cuidado! Pessoal! Ele é o monstro! Ao ataque! Espere! Pega ele! Ah, não! Essa foi por pouco! Eu preciso ir! Vamos lá! Pula! Pula! O quê? Eles estão andando de skate no corredor! Eu tenho muitos temas para fazer! Pude isso, por favor! Ok! Não tem mais regras! Pita! Não tem mais regras? Isso é incrível! Não tem mais regras! Sobe aí! Yeah! Não tem mais regras! Hora de deixar o que eu não tem mais regras! Hora de deixar o meu picácio interno fluir! É o melhor dia da minha vida! Desenvolta! 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 Que fio! Meu show preferido! O que você acha sobre cirurgia plástica? Sim! Isso é tudo natural! E a pergunta principal? Quanto você gastou nos seus lábios? Como você se atreve? Uma escola de ensino médio no sul da cidade foi tomada pelo caos! A nossa repórter está lá! Oi, Sam! Olá! Está uma loucura aqui! Estamos ao vivo da escola Lala de ensino médio! E eu nunca vi nada parecido! Sam! O que você está fazendo? Essa é a minha escola! Olá! Eu sou a Sam e tenho uma pergunta! Então, você é um cavalo? Pare! Nossa! Ser o diretor de uma escola é difícil! Ah! O meu pai vai me matar! Espere! Já sei! Eu posso ser mais rápido que o Flash, né? Preciso correr antes que termine o dia letivo! O que está acontecendo? Se eu consertar as coisas aqui, a família Cullen ainda deve me chamar para o time de baseball deles! Você vai ficar sentado aqui! Hã? Senta! Os seus dedos vão aqui! Como qualquer dia normal! Tenho mais a fazer! Isso pode machucar um pouco! O que você está aprontando? Ah! Explosivos! Não se preocupe! Eu resolvo! Problema solucionado! Uou! Vai em frente e faça o que precisa fazer! O assento da privada pode estar frio, por sinal! Até mais! Oh-oh! Eles estão brincando de Street Fighter ou algo assim? Isso é um Hadouken? Então... Isso não vai terminar bem! Aqui! A violência não é a resposta! Hum... Muito bem! Vamos trocar a tinta por um doce! Agora, abre a boca! Voilá! O que está acontecendo? Espere! O quê? Ah! Vai explodir! Somos nerds agora? Vambora! Oh! Vamos embora! Jimmy! Jimmy! O que está acontecendo aqui? Oh! Oi! Oi, pai! Vamos dar uma olhada aqui! Interessante! Excelente, Jimmy! Mas agora você vai ser o diretor para sempre! Ok! Eu me demito! Espere! O quê? Tchau! Não! Oh! Ok! Ei! Você quer sair? Tudo bem por mim! Uau! Oh! Ah, não! Temos uma emergência! Ai! O café da manhã está servido! Olá, Emily! Eu quero dar! Tampar esse machucado com curativo! Ah! Bem melhor! Tome cuidado da próxima vez, ok? Obrigada! Meu príncipe das trevas! Ele é tão gato! Concurso de Halloween! Eu deveria participar do concurso para impressionar ele! Oh! Já íamos esquecendo de fechar a porta! Não! Meu faro de vampiro está ativado! Tô indo! Ainda tô inteira? Você tá bem? Sim! Vem cá! Preciso ir! Obrigada! Ele é tão legal! Meu príncipe pálido tá ali! Ei! Oi, Timmy! Oi! O que é isso? O que é isso? É só suco de tomate! Experimenta! Ah! Ufa! Suco de tomate! Deixa eu te ajudar! Que gesto legal! Obrigado! Tá muito frio hoje! Preciso ir! Isso é super estranho! Tá na hora de ligar os pontos! Tenho que entender isso! A detetive mais competente do mundo! Não, não é a Vandinha! Sou eu! Quem é ele? Bebe sangue? Pele fria? Superpoder? Olhos vermelhos? Super velocidade? Vamos ver aonde isso tá me levando! Ok, ok! Entendi! Ele é um vampiro! Preciso fazer alguma coisa! Já sei! Tô espiando daqui! Alguma coisa que comece com a letra V! Foi um pouso tranquilo! Nem me diga! Tragam seus livros velhos para a biblioteca! Tô sentindo que tem alguém de olho na gente! Sou só uma planta! Vamos nessa! Ufa! Preciso me apressar! Ah! Fiz cola de fome! Tô morrendo de fome! Eu também! Tem alguém! Tem alguém aí? O que é isso? Vem cara! O que? Agora! Não! Seu sangue suga! Fique longe! Não toque nela! Beleza! Fica pra próxima! Ei! Emily! Não encosta em mim! Emily, para! Eu... Eu te amo! Mas... Eu sou um vampiro! Eu sei, mas... Tô pronta! Tem certeza? Sim! Pode doer um pouquinho! O que vocês estão fazendo aí? Nada! Deixa pra lá! Festa amanhã! Venham pra minha festa! Claro! Que malucos! Perdi pra minha própria curiosidade de novo! O que tem aqui dentro? Um pato? Olha ele! Acho que meu coração parou! Pode me dar o seu? Uau! Tenho que eternizar esse momento! Tem algum problema com meu telefone ou algo assim? O que tá acontecendo aqui? O que? Vou fazer algumas buscas! Hum... Ele é uma vampira! Tive uma grande ideia! Vou fingir ser um! Maquiagem é o primeiro passo! Tem que respingar um pouco de vermelho para funcionar, time! Hum... Tenho muitas espinhas! Ah! Preciso fazer alguma coisa! Hum... O que temos aqui agora? Ah! Bingo! E esta? Podem me chamar de Conde Truca lá! Hahaha! É bem o que eu preciso! Hã? É claro que precisamos dar um close nisso! O que quer dizer com o nojento? Pode encher, baby! Pensou que tínhamos terminado aqui? Não, cara! Ainda não! Hahaha! Hã? Uau! Perfeito! Próxima etapa! Ah... Esse cara parece meio fantasmagórico! É... Hã? Uma pele super pálida? Hã? O que? Tá nevando agora? É uma tempestade de caspa! Hã? Hã? Claro! Acho que posso ter um problema com o cabelo! Embora não pareça nada sério! Hã? Perdi um pouco de peso! Hã? Aqui vou eu! Hã? 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 Pálido como a lua! Hehe! Agora! Qual é o próximo passo? Olhos vermelhos! Agora o que eu vou usar aqui? Hey! Hey! Hum! Te desafio para um concurso de encarar! Eu? Hã? Ah! Ok! Bora! Hum! Não tem como ganhar de mim, garoto! Estou olhando direto para sua alma! Achou que fiz um pouco de cocô! É tudo culpa sua! Ah é? Calças cagadas! Sorte de principiante! Hã? Ganhei! Oh! Meus olhos doem muito! Oh! Foi uma péssima ideia! Hã? 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 Quê? Tô sangrando! Uau! Que olhos legais! Agora! Oh! Preciso comer alguma coisa! Ah! Vamos! O que temos aqui? Minha lancheira! Valeu, mãe! Delícia! Ah! Cara! É disso que os sonhos são feitos! Vamos direto ao assunto! Hum! Ah! 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 Tchope! Haha! Hã? Hã? Por que não tá saindo? Vou espiar com meu olhar! Ei! Ah! 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 Opa! Oh! Que sujeira terrível! Eca! Espera um pouco! Cabelo? Cor vermelha? Olha isso! Peguei um pouco mais para o molho! Agora para a roupa! Definitivamente não tá gótico o suficiente! Vamos mudar isso! Olha só! Sim! É esta! Preciso de uma jaqueta preta! Deixa eu ver! Hum! Jaqueta preta! Não! Não! Ah! Legal! Valeu! Os serviços de entrega hoje em dia, cara... Estão... chocantes! Hum! Muito pequena! Hum! Ok! Haha! Te peguei! Vamos ver a mágica acontecer! Preciso adicionar água quente ao macarrão... Até encher! Um brinde, galera! Sim! Agora deixo descansar um pouco! Um... Dois... Três... Três... Então... Oh! Tá pronto! Oh! Legal! Uau! Olha isso! Ha! Agora... Sou um verdadeiro vampiro! Vejam-me teletransportar como se não houvesse amanhã! Olá, príncipe pálido! Hum... Oi! Oi! Então... Haha! Quem sabe... Quer sair comigo? Ok! A gente se vê! Até mais! Te vejo amanhã! Muito bem! Vou me preparar! É o meu dedo preferido! Eu sinto cheiro de... Que comece a caça! Você vai real! Estou sonhando agora! Não! Você não está! Por favor, não chupa o meu sangue! Você precisa de um band-aid, querido! O quê? Tenha mais cuidado na próxima vez! Ok! Obrigado! É isso! Me dá isso aqui! O que você está fazendo? Isso é meu! Ah! Nerd esquisito! Oh! Eu acho que estou apaixonado! Emily! Emily! Uau! 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 Alguém me ajude! Alguém está com problema! Estou indo! Ei! Eu vou pegar você! Caia nos meus braços! Vamos logo! Isso está demorando demais! Bom, onde ele está? Hora de tirar fotos novas! Socorro! Ei! Espere! Não cai ainda! Estou aqui! Tudo bem? Sim! Obrigada! De nada! Ela salvou a minha vida! Eu deveria falar que amo ela! Ela está aqui! Ok! Talvez não é a próxima! Ei! I made you look! Absolutamente linda! Hã? Quem é esse cara? Oi, gata! Adivinha o que eu tenho aqui comigo? Tenho certeza de que você vai gostar! É a positiva! Obrigada, querido! Estranho! Eu preciso conferir! Oh, eu odeio competição! Uou! Olha por onde? Desculpa! Idiota! O quê? Eu não gosto dele! Oi! O que você está bebendo? O quê? Calma! É apenas suco de tomate! Suco! Eu achava que... Não importa! Eu estou aqui! Sua mão está tão gelada! Eu preciso ir! Eu vou seguir ela! Hora de investigar! O que ela está fazendo? Hora de retocar o look! Vamos lá! Abra! Hora de retocar! Ups! Espero que ninguém tenha visto isso! Que força! Vamos conferir! Não é à toa que me chamam de senhor disfarce! Excelente! Eu não vejo nenhuma imperfeição! O quê? Um arbusto falante? Não importa! Não tem ninguém por perto! Essa foi por pouco! Espere! A Emily está escondendo algo! Preciso descobrir! Vamos lá, Arch Holmes! É a sua vez! Vamos ver! A verdade está por aí! A Emily se move mais rápido que o Flash! Ela tem olhos vermelhos incríveis! A bebida preferida dela é sangue! Ela tem a força do Hulk! As mãos belas são geladas! Como que isso tudo se conecta? Vamos pensar! Vamos lá, dedução! Não me deixe na mão! X é igual a dois! Ela é... Uma vampira? Como isso é possível? Preciso pesquisar! Quem é Google? Eu prefiro livros! É esse que eu preciso! Espero que a verdade esteja aqui! Impossível! A Emily pegou super rápido! Tudo bem? Ela quebrou a porta do artário! Não era sopa de tomate! Agora eu sei tudo! O mistério foi solucionado! Eu deveria exercitar a minha coordenação primeiro! Ah, não! Olá, olá! O que temos aqui? Por favor! Por favor! Não é tão corajoso agora! Solta! Está errado nessa escola! Deixa-lhe quieto! Deixa-me pegar! Cadê você? Eu vou te mostrar do que as mulheres são feitas! O que você está fazendo? Não é problema seu! Por favor, não me pachuque! Por favor! Ah, e aí, nerd? Tudo bem? Sim! Ok! Tchau, então! Oh, Emily! Como que consigo a atenção dela? Já sei! Eu preciso impressionar ela! Primeira coisa! Preciso ficar igual ao Edward Cullen! Vamos testar essa aqui! Uh, acho que não! Vamos mudar! Uh! Vamos testar outra! Meu estilo é wee boy! A camisa preta ficou bem em mim! Sou um fashionista! Ops! Problemas traseiros! Alguns segundos estou de teens! Homens da moda usam jokers! Olha só essa pulseira! Uh! Uau! Eu sou o senhor dos anéis! Último passo! Oh! Maquiagem noturna! Agora estou pronto! Agora eu sou um vampiro! Escondo seus pescoços, garotas! E aí, gata? Oi! Você tá estiloso! Ah! Eu pareço um vampiro! Hum! Você quer ser um? Sim! Já que você deseja, amor! Eu tenho uma ideia melhor! Ah! Os meus poderes? Estou perdendo eles! Obrigada! Tchau! Eu sou uma humana de novo! Oh! Minha cabeça! Ainda bem que estou com muita sede! E que preciso desta garrafa mais do que nunca! Então, quem vai ser? Você não! Eu? Ah, sim! Ok! É isso aí! Prepare-se, baby! Espere um pouco! Dê uma olhada nisso! Você sabe o que significa esse beijo? Foi intenso! E alguma coisa acontecendo dentro de mim! Olhe pra minha barriga! Tô grávida! Eu te disse! O que eu fiz? Sai fora! Crianças! Oh, meu Deus! Ah, isso é um... Por favor! Não conte pra minha mãe! Isso é terrível! Por favor! Fique quieto! Tá brincando comigo! Chegamos! Ah, não! Ah, por favor! Você precisa fazer algo! Oh, nada disso vai funcionar! A menos que... Espere! A caixa de pizza! Chloe! O que está acontecendo aqui? Ah, veja só! Uau! Estamos brincando de pop-it! Sim! Vem com tudo quando terminar! Essa foi por pouco! Preciso ir ao banheiro! Poxa vida! Ah! Finalmente! Essa é a folha dupla, com certeza! Ah, sim! Que coisa boa! Ela já terminou, né? Sim! Mas eu não! Acho que tá na hora de fazer titi de novo! Isso! Quê? Não pode ser! De novo? Isso é simplesmente ridículo! Lá vamos nós de novo! Tudo pronto! O quê? Você só pode estar brincando comigo! Tô quase acabando! Ah! Ai, vou explodir! Só um minuto! Eu e aí? Será que vou conseguir sair daqui? Acho que já terminei! Terminei mesmo! Finalmente! Mordomo! Por que você demorou tanto? Sério? Por que você não usou este? Viu? Pense magro! Pense magro! Não consigo ver nada! Pode afastar pro lado, por favor? Tão frustrante! A menos que... Já sei! Nada como uma pequena mudança de perspectiva! Bem, isso não é bom! Quê? Ai, meu Deus! Eu sou tão grande! Isso é injusto! Mas espere! Sei como perder alguns quilos! É assim que você gosta! Balança! Pronto! Esse é um número que posso aceitar! Bem melhor! Finalmente! Tô exausta! Ei! O quê? Acorde! Vamos lá, mamãe! O que é de errado? Tudo bem! Vou me mexer! Por que você não relaxa um pouco? Vamos lá! Não tá dando certo! Não aguento mais isso! Tô muito cansada! Mas tem uma coisa que ainda não experimentei! É isso! Vou aprender a nadar de uma vez por todas! Espero ter colocado bolhas suficientes! Minha nossa! É perfeito! Ok! Vou entrar! Ah! Minha boia! Onde ela foi parar? Preciso disso mais do que você! Finalmente! O quê? Oh, querida! Ah! 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 Você não pode nadar sem isso! Ei! Devolve! Oi, mãe! Ei! Parece que cheguei tarde demais! Divirtam-se! Meus hormônios estão atacados! Mas esses pelos têm que ir embora! Como vou alcançar? Tive uma ideia melhor! Só preciso de uma mão extra! Ou duas! Ei! Ei! O que é isso? Você vai depilar minhas pernas! Obrigada! Filha! Mas que raios é isso? Hum? Oi, mãe! O quê? Não quero saber! Essa foi por pouco! Acho que terminei! Mas o que é tudo aquilo? Sério? Acho que esqueci de algumas partes! Hum! A depilação com o ser é muito melhor! Em pouco tempo, sua pele vai ficar lisinha como o bumbum de neném! Prepare-se! Minha pele! Isso queima! As raízes estavam profundas! Mas deu certo! Então, perfeito! Na verdade, tá pronto! Bom trabalho! Mas ainda faltou outra perna! Eu estava com medo que você dissesse isso! Sim! Sim! Tô com fome! Alfred! Preciso de você! Estou aqui! E trouxe seu lanche preferido! Uau! Você sempre sabe o que precisa! Aquilo é queijo? Acho que não! Que nojo! Não! É um lindo lanche! O que estou a fim de comer? Que dá um pouco de tudo! Eu estou ouvindo meu estômago! Vou querer tudo! Salgado! E doce! Ok! Muito doce! Ficlos! Com cobertura de chocolate, obviamente! Esse é um sanduíche épico! E é todo meu! Bom apetite pra mim! Exatamente o que eu queria! Ela vai comer isso? Que gelado! Você consegue ver o bebê com essa coisa? Não se preocupe! Tudo parece estar bem! Enfermeiro! O que é isso? Ei! O que você está fazendo? Desisto! Ela está chegando! Não se preocupe, senhorita! Vou te ajudar! É hora de empurrar! Oh meu Deus! Eu não deveria ter olhado! Você não! Acho que estou sozinha nessa! Cheguei! Não se preocupe, Chloe! Eu te ajudo! Nem pensar! Você! Seu traidor! Toma! Não! Não! Por favor! Não! Não faça isso! Chega! Consegui! Cadê o rosto dela? Voltou! Você tem uma menina... Uma menina vampira! Muito obrigada! Mamãe! O quê? Corta! Quem é um monstro fofinho? Hora de comer! Errou de novo! Ok! Vamos tentar outra coisa! Criar um bebê é muito difícil! Mas eu sei como deixar isso um pouco mais doce! E... Acho que essa é a cor preferida dela! Vamos ver se funciona! E agora? Oh! Sim! Me dá! Morango sabe negativo! Eu gosto deles! Oh! Muito bem! Agora é hora de dormir! Bons sonhos, princesa gótica! Ela dorme como um anjo! Com presas! O que eu devo fazer? Vamos dar um brinquedo! Agora, o que temos aqui? Vamos ver! Oi, Chloe! Oi! O quê? Nossa! Ok! Próximo! Onde eu fui me meter? Olha só! É o Blue! Chloe! Mãe! 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 Você gostou? Sim! Ok! Você gostou? Sim! Sim! Eu quero um suco! Olá, querida! De novo! Oh, querida! Eu tenho uma coisa pra você! Olha só! Não fique com medo! Ele não morde! Obrigada, mamãe! O meu sorriso tá bonito! Muito obrigada, mamãe! Tão fofo! Hora da mamãe comer! Querida! O quê? Que vergonha! Tô cansada! Quase tão confortável quanto o meu caixão! Uou! O que é isso? Eu achava que o bicho-papão não era real! Uou! 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 Ela já está dormindo? Onde ela está? O quê? Quem quer o gambito da rainha agora? Oi, mãe! Olá! Sua vez! Ok! Está tudo certo! Cheque! Uau! Querida! Vamos acordar! Hora de ir pra escola! Hã? Você pediu por isso! Ok! Acorde! Eu disse não! Me deixa em paz! Tudo bem! Se você quer se fazer de difícil... Eu preciso fazer a faxina! Mais cinco minutos! Por favor! Ok! Mais cinco minutos! Mais cinco minutos! O quê? Tudo bem! Eu odeio morder o meu lábio! Hora de ir pra escola, bebê! Ok! Vou sair de casa quando fizer cem anos de idade! Hã? O que é isso? Hã? O quê? Você está de brincadeira? Ups! Tanto faz! Vou pegar o meu! Batom! Vamos fazer uma pegadinha na mãe! Essa pegadinha vai ser brilhante! Ela é uma mulher durona! Mas não se preocupe! Ela sabe lidar com o susto! Hã? Tô pronta! Hã? Hã? Caçando a presa! Hã? 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 O quê? Ah, sim! Ei, mãe! O quê? Uau! Hã? Tanto faz! Estou linda! Olho! Pra ser sincera, eu sou uma mãe horrível! Mas eu amo uma boa pegadinha! Chloe! Eu fiz um lanche pra você! Obrigada! Vou morder com toda a força! É um pouco apimentado! O quê? É uma pegadinha! Por sinal! Eu tenho algo pra você! Para Chloe? O quê? Alho? Você! O que você tem de errado? Te peguei! Eu realmente tenho algo pra você! Você tem certeza? Sim! É de verdade? Festa do Drácula? Mãe? De nada! Eu vou! Crianças! Receitas de construção no Minecraft! Tô pronta! Pronta pra quê? Pra fazer sua mamãe chorar? Ai, aqui eu... Nem pensar, menina! Não! Eu te criei assim por acaso! A mãe vai te ajudar! Vamos testar esse! E esse? Ah, não! Olha só! O que é isso? É a sua roupa quente! Não! Agora você está pronto! Vai! Divirta-se! A vampira mais ridícula da história! Oh, eu tive uma ideia! O que é agora? Coloca o seu gorro de volta! Agora! Ok, mãe! Coloquei! Tchau! Ei! Eu sei! Tô pronta! Vamos lá! Uau! Abre espaço! Deixa eu passar! Uau! Yeah! Ei! Olá! Oh! Olá você! Se parece um pouco com a minha mãe, mas também é lindo! Ah! Já saquei, linda! Você fede! O quê? Você sente! Mas... Eu gosto! Tô tão feliz! Tô feliz! Eu os declaro marido e esposa! Eles são vampiros! Uau! Da hora! E aí, pessoal? Olá! Vamos tirar as fotos do casamento! Diga-tis! Isso! Eu quero ver o animal de dentro de vocês saindo! Isso! Tome isso, pessoal! Ótimo! Agora vamos dar uma conferida! Vamos ver! O quê? O quê? O quê? O quê? Não se preocupe! Eu tenho uma ideia! E agora? Oh, não! Por quê? O quê? Agora está ótimo! Tinha puff! Isso! Cadê paixão! Coração! Isso! Ah! Excelente! Olha só! Uau! Muito melhor! Sim! E agora? Quem está com fome? Você não esqueceu! Como poderia! Feliz aniversário, meu amor! Ah! Gostoso! Ah! O quê? É uma pegadinha! Você! Seu morcego velho! Vou te mostrar o que é pegadinha! É melhor correr! Acho que é o suficiente! Concordo! Você é tão rápida, meu amor! Me desculpa, meu amor! Você chama isso de peido? Ouve isso! Eu te amo, meu amor! Oh! Ué! 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 Uma viagem no túnel do tempo! É como se tivesse acontecido apenas alguns minutos atrás! Ué! 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 Vamos! Ué! Já tinha errado com você! Ué! 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 Coisa sangrenta! Ué! Ué! Você disse sangrenta? Ué! Ué! Querida! 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 Ué! Tive uma ideia! A criatividade flui nas minhas veias! Ah! Preciso tomar mais cuidado com o que digo! Lindo resultado! Aqui está o seu café da manhã! Ué! Ué! De nada! Ué! Preciso ir ao banheiro! Uou! Uou! Emergência de código vermelho! Espera! Código vermelho é pra fome! Acho que está mais pra código marrom! Uou! Uou! Tá muito frio! Uou! Uou! Não se preocupe, filha! Vou te ajudar! Vamos dar um jeito nisso! Ah! É isso que chamam de chuva de Puppets! Ah! Desculpe pela bagunça! E agora? Levante-se! Só o melhor para mim é a morceguinha! Não é só uma decoração bonitinha! É muito útil também! E a última! Ah! Lindo! Pode sentar! Ah! Uau! Tão macio! Obrigada, papai! Agora sai! Desculpa, filha! Eu disse pra sair! Fala sério! É! Ufa! Agora está quentinho! Filha! Está tudo bem aí? Sim! O que é isso? Relaxa, papai! Só estou comendo frutas! É só um morango! Ufa! Só um morango! O que é isso nos seus dentes? Me mostra! Eca! Vamos escovar! Tenho uma coisa pra você! Tcharam! Não se preocupe! Não é brilhante como a luz do dia! Diga! Não! Ei! Uau! Tente me pegar! Cadê ela? Nada, nada, nada! Sou muito veloz pra você! Tenho um plano! Cadê ele? Ei! Oi, filha! Não é justo! Diga! Vamos esperar um pouco! Está na hora! Gostinho bom! Ficaram bem melhores! Tenho que ir! Oh! Espera! Ok! Não, Edward! Não vá! Meu estômago ainda está doendo! Tô com tanta fome! Oh! Preciso encontrar comida! Que comece a caçada! A presa está se escondendo! Vou ver! Nada! Ah! Talvez aqui? Ah! Espere um segundo! Ah! Bingo! Que comece o banquete! Ah! Ah! Minha preferida! Ah! Não! O que você está fazendo, mocinha? Tem que comer coisas saudáveis! O quê? Ah! Comida saudável! Oh! Oh! Puxa vida! Blah! Nunca! Uou! Ah! Ups! Ah! Agora é minha chance! Você é minha! Ah! Né! Vamos jogar essa coisa nojenta fora! Ah! É agora ou nunca! Tenho que comer tudo! Au! A felicidade em forma de doce! Você! É comida saudável! Fome! Isso! Ah! Ah! Desta vez foi difícil! Vou só... E o que temos aqui? O quê? Sério? Ai, que emoção! Agora estou irritada! Hã? O quê? Grávida? De verdade? Sim, estou feliz! Ah não, estou lascada! Ah, vamos lá! Não, não pode ser! Isso é insuportável! Alex! Sim, querida, o que aconteceu? Isso, não está vendo? Faça alguma coisa agora! Ah, já sei! Podemos mudar tudo com alguns cortes! Aqui vamos nós! Cuidado! Cuidado, só tenho que tentar! Enfim, hora de experimentar! Vamos lá, querida, você vai adorar! Assim, perfeito! Então, o que achou? Uau, ficou lindo! E isso não é tudo! Tenho mais uma ideia! Dê uma olhada nisso! Uau, muito obrigada! E agora podemos fazer isto! Uau, nossa, você é um gênio! Assim vai ficar bem melhor! Agora veja, não ficou incrível? Sim, super legal! Obrigada! Alex! Hã? Já estou indo, querida! Por que demorou tanto? Oh, meu Deus, deixa que eu tiro, amor! O que aconteceu com você? Não tem o que vestir, não está óbvio! Querida, por favor, calma! Não me peça pra ter calma! Querida, por favor! Não! Ah, fala sério! Ei, acho que sei o que fazer! Sim, estas duas vão dar certinho! Só preciso juntá-las! Ah, agora dê uma olhada! Eu adorei! Gostou? Deixe-me olhar pra você! Uau, você está magnífica! E a barriga? Não toque nela! Ok, ok! De qualquer forma, obrigada! Hum, estou morrendo de fome! Hum, fantástico! Eu poderia comer um elefante agora! E estes? Vamos experimentar? Hum, são deliciosos! Um pouco de chantilly também! Perfeito! Traga-me um pouco de ketchup! Agora, querida, aqui está! Mais, mais! É isso aí! Hum, e um pouco de chantilly também! Obrigada! Agora está perfeito! Ah, é... Oh, meu Deus, é tudo tão chato! Não quero mais, chega! Ele parece ter se esquecido de mim! Ok! Alô, querido, cadê você? Preciso de ajuda! O que foi? O bebê quer comida de peixe normal! Ah, ok! Olá, pequena! Posso? Excelente! E você, venha comigo! Consegui! Minhocas fresquinhas! São minhas favoritas, obrigada! Não, olha, menina! Venha! Querida, veja o que eu trouxe! Oh, meu Deus, não consigo ver! É tão doce e suculento! Hum, divino! Oh, essas bochechas são tão fofas! Tá dizendo que tô gorda? Não, claro que não! Não acredito em você! Preciso verificar pessoalmente! Oh, meu Deus, essa barriga! Não consigo ver nada! O quê? Oh, meu Deus! Você é tudo culpa sua! Relaxe! Veja! Ah! É isso aí! Agora veja! Viu só? Você não está gorda! Eu sabia! Eu sabia! Ei, Alex, onde você está? Venha cá! Olá! E o que é isso? Ah, uma balança! Que bom! Eu queria descobrir... O quê? Que peixe é esse? Ah, querido! Pode me explicar? Sabe... Ah, fala sério! Ufa! Não tem nada aqui! Nem peixe, nem sereia! Só uma balança quebrada! Insuportável! Nada! Está vendo? Sai daqui! Por que tenho que fazer isso? Hum, tão lindo! Ah, meu Deus, me mate! Tudo deve ficar perfeito! Tão brilhante e colorido! Incrível! Agora está tudo pronto! Um último detalhe! Ótimo! Querido, estou pronta! Viva! Sim, amor! Não posso esperar pra saber! É hora de descobrir! Claro! Vai em frente! Até eu estou um pouco nervoso! Você encontrou? Sim, veja! É uma menina! É uma menina! Estou muito feliz! Desculpe, preciso atender! Alô? Ok, estou indo! Não são lindos! Uau, que bom! Vamos lá! Pegue um! Claro, meu bem! Peguei! Uau, muito grande! Rápido, me dá! Ah, meu precioso! Agora, por favor, conte-me! Ah, olha! Um menino! Um menino? Sério? Sim, veja! Uau, é um menino! Viva! Uh! Ah, meu Deus! Já? Uh-oh! Alex! Sim, estou... Uau! Ai! Mas, ah... O que é isso? Tá bom, se estourou, idiota! Ah, meu Deus! Rápido! Olá, olá! O que aconteceu, mãezinha? Oh, sim! Respire, respire! Você está indo muito bem! Puxa, sou muito jovem pra isso! Ah, não! Está começando! Eca! Rápido! Você precisa ligar pra ele! Querido! Socorro! Ah! Não! Segure minha mão! Segure! Ah, querida! Por favor, está doendo! Empurre, mãezinha! Empurre! Ah! Empurre! Está empurrando! Ah, meu Deus! Ele não atende! Ah, não! Estou vendo! Estou vendo! Oh, que fofurinha! Vá para o seu papai, querida! Oh, ela é tão linda! Puxou a mamãe! Querida, ela é perfeita! Ah, meu Deus! Consegui! Ah! Ups! Oh! Olá, querida! Tire as mãos daqui! Oh, rapaz! Entendi tudo! Não se preocupe! Vai ficar tudo bem! Ufa! Ei! Quem é essa garota? Ah, não faço ideia! Ah, vou ali e já volto! Parabéns! É um menino! Oh, ele é igualzinho ao pai! Uau! Um menino! A previsão estava certa! Ah, meu amorzinho! Estou tão feliz! O quê? Então você a conhece, é? Tive uma ideia! O quê? Não! Por favor, não me deixem com eles! Eu não sei fazer isso! Oh, meu Deus! Você ficará bem! Tchau, querido! Ah, não esqueça! Por favor, fiquem! Minha nossa! Eca! Vamos ver o que tem aqui! Surpresa na areia! Uau! Um tesouro! Ei! Finalmente! Solta! Está presa! Ah! Ah! Queda livre! Livre! Meu bebê! Peguei! Pobrezinha! Eca! Eu sei o que fazer! Vamos começar com este sofisticado spa para pele! Gostou? Ah, sim! Sim! Muito bom! Agora é a sua vez de... Uma máscara facial de ouro! Aqui está! Vamos esperar! Oitocentos! Novecentos! Que fofa! Oh, já está na hora de tirar! Uau! Está vendo a beleza? Uuuh! O que está acontecendo? O que há de errado? Barbie, isso não é bom! Vamos limpar esses dentes feios! Uma mulher deve ter dentes brancos perolados! É tão mentolado! Como novos, certo? Uau! Fresco e branco perolado de verdade! É uma escova tão pequena, mas eu também preciso dela! Oh! 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 Socorro! Uh! Meu olho! Isso não foi legal! Peguei! Minha boneca Barbie dos sonhos! Que tipo de lugar é esse? Uh! Que nojo! Um monstro rastejante! O quê? Monstro? Ah! É o Roti! Meu querido bebê Roti! O quê? Preciso de um banho! Um banho? Só um segundo! Geralmente encontro algo que posso usar! Vamos começar pelo seu rosto! Ser pobre não é uma desculpa para ter um rosto sujo! Aqui está! É um pouco gelado! Você terá uma pele brilhante em pouco tempo! Santo Deus! Não consigo ver nada! O que está acontecendo? Bem, isso é apenas parte do processo! Em breve você terá uma aparência totalmente nova! Prepare-se! Um novo visual está chegando! Quase! Vamos para a última etapa! Uh! Tão fresco! Legal! Você precisa disso! Desculpa? Relaxe! Isso removerá toda a sujeira do seu rosto! Está vendo? Isso não é sujeira! Você arrancou todos os meus dentes! Isso é horrível! Ops! Tenho a solução aqui! Sempre tenho um chiclete à mão! Não estou muito confiante! Os dentes estão de volta! Brancos e perolados! Sim! Iguais aos meus! Nade para longe, pequeno tubarão! Que cheiro é esse? É você? O quê? Seu cheiro está horrível! Desculpa? Tenho que limpar você! Você parece um trapo! Não me diga! Agora, banheiro! Vamos lá! Espere! Temos que trocar de roupa primeiro! Pronta para o banho! Muito bem! Rápido! As bolhas estão acariciando minha forma de plástico! Que legal! Em seguida, aparelho de barbear! Pronto! Precisamos depilar essas pernas, Barbie! Vamos nessa! Por favor, seja gentil, ok? Pelos pelos! Vou embora! Agora elas estão lisas e brilhantes! Você tem razão! Eu adoro isso! Isso não é bonito! As meninas têm que fazer o que as meninas têm que fazer! Calma, sim! Prepare-se! Um, dois... Ai! O próximo é o tratamento facial de boneca chique! E prepare-se para brilhar! Mal posso esperar! Pronto! Uau! Vamos lá! Ainda falta secar você! Que tal uma musiquinha? Bem, é claro! Será uma honra para mim! Pronto? Desde que nasci! Posso respirar pela primeira vez! Estou seguindo em frente! Sim, sim! Cuidado! Ah, sinto muito! Sinto muito! Você está bem? Não se preocupe! Estou bem! Ai! Passando para o próximo! Minhas roupas estão sujas e estou cheirando mal! Sério? Puxa vida! Isso é horrível! Sério? Aterrissou perfeitamente! Ah! Macarrão! Primeiro eu vou cheirar! Não, não, não! Foco! O que estamos fazendo agora? Precisamos de algo da natureza! Sim! Terra! Os ingredientes naturais são nutritivos para a pele! Mas eu sou apenas uma boneca! O que está acontecendo aqui? Você é maluca? Desfrute de um banho de lama único! Com um toque especial e guloseimas! Que bom! Agora é a vez da massagem definitiva! Você se sentirá muito relaxada! Eu garanto! E pronto! Acho que é hora de fazer uma faxina! Não tem toalha? O papel higiênico serve! Vamos descobrir, Barbie! Nada mal, garota! Você é uma gracinha! Vamos fazer uma pausa, certo? Fique aqui! Eu já volto! Ok doke! Hã? Epa! Ei! O que é isso? Hum! Ótimo! O quê? É apenas Nutella! Estou com fome! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Ratinho! A barba do Papai Noel! Que nojo! Sinto muito! Limpe isso, por favor! É tão pegajoso! Tive uma ideia! Vamos fazer a Barbie começar do zero! Tem certeza? Vamos ver! Legal! Agora preciso de algumas joias! Ele vai gritar, Revolução Capilar! Perfeito para sua nova coroa! Coroa? Como das rainhas e princesas? Você já terminou? Um último diamante, você estará pronta para começar! Muito elegante! Pronto! Ah, não! Isso não é chique! Tem que ir embora! Mas é perfeito para o cabelo da Barbie! Garota, você me estraga! Dez vezes melhor do que eu esperava! Vamos experimentar um mega hair! Ah! O que está acontecendo? Meus dentes estão estranhos! Revista da Barbie? É disso que precisamos! Um pouco de inspiração de um especialista em estilo! Eles são tão comuns! Que chato! Está um pouco quente aqui! Ah! Bem! É claro! Ah, sim! Eu diria que um vestido de alta costura é o que combina com você! E... Aqui está! Também vem com um lindo laço! Não se esqueça dos seus saltos rosa característicos! Uau! Você está deslumbrante! Ah! Muito brilhante! Meus olhos estão doendo! Isso é uma falta de educação! Que delícia! Oh! Isso parece um pente! Calma, sim! Inútil! Talvez este funcione melhor! Você precisa de uma reforma total nos cabelos! Vamos começar de novo! Isso realmente funciona! O que você fez com o meu cabelo? Não se preocupe! Tenho um plano para você! Isso deve ser suficiente! Vou fazer cachos de macarrão para você! Cachos lindos! Hora de montar! Confie em mim! Isso fará com que você tenha uma aparência requintada! Um último fio! E pronto! É uma sensação estranha! Mas tudo bem! Cubra seus olhos! Cabelo pronto! Me deixe conferir! Você precisa de roupas novas! Ok! O que temos aqui? Oh! Roach está aqui para se vingar! Socorro! Vamos rastejar sobre ela! Yeah! Yeah! Senhor, me ajude! Barbie? Onde você está? Oh! Pobre boneca! Deixa ela em paz, Roach! Essa é uma emergência de guarda-roupa! Tempos de desespero! E a meia salva o dia! Pronto! Mas e quanto aos sapatos? Ainda tem um pouco no estoque aqui! É hora de usar um pouco de criatividade e magia! Seus sapatos, madame! Que lindo! Mas tem cheiro de meleca de nariz! Desculpe! É hora de mostrar você ao mundo! Ei! Ei! A Barbie dela é melhor do que a minha! É o original! Eu preciso ter uma dessas! Me dê essa boneca! Ei! É a minha boneca! Afaste-se! Me dê isso! Nem pensar! Ninguém me quer! Solte a minha boneca! É minha! É minha! Finalmente estou livre! Só um segundo e tudo estará resolvido! Hã? Não preciso mais disso! Vai tudo fora! Ei! O que você está fazendo? Ih! Está tão bagunçado agora! É só esperar! Ah! Ei! Meu Deus! É tudo culpa sua! Isso é nojento! Policial! Veja! Veja o que é necessário! Não fui ela quem fez isso! Não fui eu! Viu? Tudo bem, amigo! Pode sair! Adeus, babaca! Foi ele! Não, foi ela! Pouco importa! Vocês dois vão para a cadeira! Mas eu sou... Agora o que disser será usado contra você! Bem-vindos à sua nova casa! Aproveitem! Isso é inaceitável! Uau! Veja! É tão legal aqui! Nossa! Eu realmente tenho que compartilhar essa cela com esse idiota! Sente-se! É muito macio e confortável! Experimente! Hum... Não, obrigada! Tenho uma ideia melhor! Preciso de um novo design para esse buraco! Uau! Dinheiro! Tanto dinheiro! Hã? Será que estou sonhando ou isso é real? É real! Acredite em mim! E agora fique longe da minha parte! Pronto! Furioso! Ei! Eu disse para você ficar longe! Mas eu simplesmente não! Quero dizer eu só... Eu disse não! Não mexa comigo, rapaz! Ei! Vocês aí! Não façam barulho! Estou tentando! Hum... Parece gostoso! E acabei de ficar com fome! Estou rico! Pegue! Hum... Finalmente! O cheiro está tão delicioso! Ah não! Como isso é possível? Não se preocupe! Eu lhe darei outro! Por um pagamento extra, claro! Ah! De novo não! Comida! Outro? Sim! Me dê isso! Ah não! Por que isso está acontecendo comigo? Acho que hoje é meu dia de sorte! Comida grátis com entrega gratuita! Mas por que não... Venha cá! Qual é... Ah! Então você quer brincar? Tenho um truque especialmente para você! Que calor! Ei! O que você está fazendo aí? Não se preocupe! É para a comida! Veja! Finalmente eu posso me deliciar! Hum... Maravilhoso! Embora... Posso? Hum... Meu precioso! Ah! Onde está? Sim! Do jeito que eu gosto! Agora está perfeito! Bom apetite, meu amor! Ainda estou com fome! E ele está sentado saboreando aquela comida! Oh meu Deus! Garota boba! Aqui! Dê uma olhada nisso! E pare de chorar! Interessante! Basta abrir e colocar uma salsicha aí dentro! E depois faço isso? Sim! Bom proveito! Obrigada! Mas não é cachorro quente sem ketchup! Perfeito! Oh! Essa comida de prisão é nojenta! Ai! Oh! Uau! Outra mordida! Obrigado! Isso é insuportável! Preciso de comida de verdade! Comida saborosa de verdade! Me deu ovo ou... Muito bem! Muito bem! Aqui está! Obrigada! Ufa! Essa garota é cruel! Veja o que eu tenho! Eu também quero! Você é pobre demais pra isso! Então sente-se e observe! Delicioso! Ups! Hum! Hambúrguer suculento! Muito suculento! Não seja tão mole! Apenas espere! Ah! Hã? O quê? Está vendo? É uma farsa! Isso foi muito engraçado! Nada de falar! Ha! Pelo menos eu tenho! E você não! Fácil! Eu também posso fazer um... Só preciso cortar todas as partes desnecessárias! É tão macio e fofinho! Hum! A forma está pronta! Agora preciso dos ingredientes! Ó! Tenho algo aqui! Isso será a salada! Veja o que eu também tenho! Estão incríveis! Ah! Claro! Vermelho! Ei! O que você está fazendo? Muito obrigado! Agora posso colocar a parte mais importante! Legal! Agora está tudo pronto! Parece de verdade! Agora também tenho um hambúrguer! O quê? Ah! O quê? É ela de novo? Esse aqui vai ajudar! Apenas saia! Ok! Como você quiser! Toma! Não! É minha vez! Você ainda está aí? Eu vou me divertir aqui! De novo não! Ela está jogando e eu tenho que ficar sentado aqui sozinho! Com você, meu amigo! Claro! Vamos jogar! Uau! Então você sabe jogar? E o que você acha disso? Estou impressionado! Você é muito bom! Ah! Você acha mesmo? Ah! Ela está olhando! Foi muito divertido! Obrigado pela companhia! O prazer foi meu! Isso foi ótimo! Ah! Eles se abraçaram! Me dê um abraço! Venha cá, amigo! Claro! Vamos nos abraçar! Obrigado, cara! Ah! Ah não! Ele não era real! Estou ganhando! Estou ganhando! Claro, querido! Ai! O que está acontecendo dessa vez? Ah! Tive uma ideia! Deixe-me colocar isso aqui dentro! E assoprar! Legal! Agora ele precisa de uma cobertura! Um azul! Adoro! E por fim, essa gracinha precisa de um rosto! Um rosto feliz e engraçado! Muito bem! Agora vamos dar uma olhada! Isso é como um brinquedo anti-estresse! Sim! Toma! Toma! Então você quer jogar sujo, hein? De uma forma ou de outra, eu vou te pegar! Oh não! Ela ganhou! Prepare-se para enfrentar o inevitável! Feita-lhe! Você não tinha nenhuma chance, cara! Sim! A vitória é minha! Fique quieta! Volte para sua cela! Isso é horrível! Isso não é justo! Eu ganhei! Veja o que eu tenho! Bem bonitinho! Super yuppie! Quando você finalmente vai parar! Era tão bonito! Chato! 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 E esse parece ser fofo! Eu quero essa tatuagem! Também quero ter uma aparência legal! Olá! Eu gostaria de fazer uma tatuagem! Claro! Basta me dizer o endereço! Prisão! Tô indo! Oi linda! Então vamos nessa? Sim! Eu queria bem aqui! Tudo bem! Apenas... Oh! Hã? Onde estou? Quase pronto! Oh não! Ah! Não se preocupe! É só uma pintura! Ufa! Obrigada! Aqui está o dinheiro! Muito obrigado! Ei! E eu? Eu também quero uma tatuagem aqui! Dinheiro primeiro! Você tem algum? Ah! Isso? Eu tenho alguns aqui! Dois dólares? Não! Esqueça! Até mais lindinha! Divirta-se! Valeu cara! Mas ah! Por favor não vá! Bom trabalho cara! Sim! Estava brincando! Até mais! Até breve! Não! Ele foi embora! E eu queria uma tatuagem! O que? Nossa! Acho que agora eu também tenho! Sim! Está vendo? Eu tenho uma tatuagem! A minha é melhor! Dá um tempo! Isso é patético! Hum! Fantástico! Preciso de outro! Puxa vida! Oh oh! 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 Que horror! Todos eles estão no chão agora! Não! Por que isso está acontecendo com o Kiko? Ei! De novo? Oh garota boba! Aqui pegue isso e pare de gritar! O que é isso? Uau! Isso é realmente genial! Opa! Ah! De novo não! Mas aí! Agora está tudo seguro e protegido! Você viu? É muito legal! E é meu! Meu, meu, meu! Pare com isso! Vai embora! Ela é insuportável! Ai! O que foi isso? Oh! Um ovo? Deixa eu ver o que tem dentro! Curioso! Eu também poderia usar isso para proteger os meus doces! Vamos dar uma olhada! Sim! Agora está tudo são e salvo! Só falta um pouco de design! Vamos customizar! Hã? O que ele está fazendo lá? O sorriso largo está quase pronto! Agora os olhos! Ei! O brinquedo dele é mais bonito! Muito bem! E agora ele precisa de mãos! Aqui mesmo! Muito bom! Veja! Não é incrível! Ah, claro! Eu me esqueci do cabelo! Aqui está você, amiguinho! Olá! Hehehe! O meu ainda é melhor! Esse é bonito! E fui eu mesmo que fiz! Policial! Ei, policial! Espere! O que foi? Esse brinquedo é bonito! Bem, é bom! Sim! O que? Não pode ser! E o meu? O meu! Está bom? Toca aqui, hein? Sim! Esse é incrível! Bom trabalho, cara! Ah, é mesmo? Sim! Ah, não chore! Eu posso lhe dar isso! Sério? Patético! Então, o que temos aqui? Interessante! Sim, este fica! Agora, boom! Que legal! Eu sempre quis experimentar! Tão colorido! Isso é realmente incrível! Oh, meu Deus! Oh, não! Chegou! Chegou! Mas, que diabos! Oh, meu Deus! Então, era você! Vem aqui! Não, por favor! Eu posso explicar! Olá, olá! Ora, ora, ora! Pessoal, vamos lá! Eu só queria... Agora, você é um de nós! Aproveite! Sem graça! Chato! Oh, eles estão chegando! Rápido! Desenrole o tapete! Ei! Onde estão todos? Olá! Seja bem-vinda! Precisamos do melhor quarto que você tiver! Claro! Aqui está! Obrigada! Chegamos! Oi! Dinheiro primeiro, por favor! Ahm... Dinheiro? Uf! Sim, sim! Nós temos! Aqui! Ahm... Aqui está! Sério mesmo? Tá bom! Espero que vocês gostem! Quarto é econômico, mas... É melhor do que nada! Nada mal! O que você acha? Já vi melhores, mas tudo bem! É aqui? Veja! Esse é o nosso quarto! O quê? Vamos ver! Abra-o! Eba! É muito legal! Uau! Muito obrigada! Você é incrível! Vamos entrar! Uau! Quanto espaço! É muito confortável! Tão delicioso! Isso é o paraíso! Vamos pedir algumas bebidas também! Minha senhora! Perfeito! Obrigada! É divino! Aqui experimente! Que tédio! O que foi? Estou entediada! Faça alguma coisa! Ah... Tá bom! Você vai adorar! Eu prometo! Primeiro vamos pegar uma toalha! Enrole-a dessa forma! Agora dobre aqui! Em seguida, amarre usando uma fita! Vamos acrescentar os olhos! Não se esqueça do nariz! E da cauda, é claro! Pronto! Amorzinho! Olha! Uau! É muito fofo! Obrigada! Quê? Um coelho? Você está pensando o mesmo que eu? Aham! Hum! O cheiro é tão bom! Bom apetite! Delicioso! Olá! O que vamos fazer hoje? Premium! Premium, por favor! Tudo bem! Entendi! Obrigada! Vamos começar com uma massagem com pedras! Fizemos alguns aprimoramentos e transformamos as pedras em ouro! 24 quilates! Ele é tão engraçado! E a massagem de enriquecimento para a senhora! Ah! Essa massagem acompanha nosso novo creme dourado! Hum! Divino! Ele deixará sua pele macia e bonita! Mas agora o tempo acabou! Ah! Quase me esqueci disso! Ah! Obrigada! Tanto dinheiro para isso? Nossa! Eu nunca fui em um spa! Eu também não! Ei, ei! O que você acha que está fazendo? Isso custa dinheiro! Aqui! Por favor! Sim! Por favor! Ah, meu Deus! Tá bom! Hum! O que fazer? Ah! Tive uma ideia! Certo! Acupuntura! A versão mais barata! Vamos pegar o mais grosso! Excelente! É bom pra relaxar os músculos! Aiá! Quê? Ah! Não se preocupe, querida! Sou uma profissional! E você... Pronto! Iá! Efeito instantâneo! O tempo acabou! Agora saiam! Ai, meu Deus! Minha bunda! Ai, minhas costas! Saiam! Ah, de novo não! Não olhe para eles! Aqui, sente-se, querida! Tudo bem! Está fazendo isso de propósito? Desculpe, querida! Você está bem? Idiota! Ei! Garçonete! Uau! É ouro? Aqui está o cardápio, senhor! Obrigado! Hum! Vamos querer isso! Sim! Hum! Isso! E isso! Sim! Ótima escolha! E a sobremesa? Ah, sim! E o dinheiro? Claro! Querida? Certo! Deixe-me ver! Será que isso é suficiente? Aqui, meu bem! Ótimo! Obrigado, querida! Fique com o troco! Uau! Quanto dinheiro! Muito obrigada! E vocês? Menu especial pra vocês! Ahn... Ei, esse, por favor! Está bem, entendi! E? Sanduíche com batatas fritas! Mas o... Ok! Então vão querer o menorzinho de todos! Pagamento primeiro! Mas não temos mais dinheiro! Não se preocupe, querida! Eu tenho uma moeda! Aqui está! Brilhante! Ih! Viu só? Eu amo muito você! Seus pedidos estão prontos! Hum! Oh, meu Deus! Acho que esse é seu! O quê? Sério? Bem, é muito maior do que em um restaurante cinco estrelas! Bom apetite, meu querido! Obrigado, docinho de coco! Este é pra você! Uau! Não posso acreditar nisso! Será que tudo isso é um sonho? Estou dormindo? Ah! Que diferença faz! Hum! Está derretendo na minha boca! E? Que nojo! Eu também! Hum! Que dia maravilhoso! Oh, minhas axilas! Que nojo! Hum! Nada de novo aqui! Ei! O quê? Veja! Ali! Hum! Essa vida não poderia ser melhor! Querido, meu protetor solar! Claro, querida! Só um segundo! Deixe-me pegar o seu favorito! E massagem suave, é claro! Isso! Continue fazendo isso! Olha! Por que você nunca faz nada disso comigo? Eu também preciso de uma massagem! E não se esqueça do protetor solar! Muito bem! Qualquer coisa para minha princesa! Puxa vida! Quando foi a última vez que ela defilou as pernas? Maravilhoso! Continue fazendo isso! Levantei as mãos, galera! Isso aí! Uhul! Olá, pessoal! Gostaríamos de entrar! Aham! Ah, meu Deus! Claro! Entrem! Obrigado! Uau! Fantástico! Saúde! Vamos nos juntar ao DJ! Ele é muito legal! Isso aí! Isso aí! Por favor, parem! O que é isso? Ah, não! Eles têm um código de vestimenta rigoroso aqui! Não, não! Vai embora! Saiam daqui! Não! Por que não podemos ir até lá? Ah, certo! Não se preocupe, querida! Eu vou resolver isso! Ah, não! Deve estar aqui! Encontrei! Sua cor favorita! O que ele está fazendo? Quase pronto! Aqui! Você gostou? Uau! É incrível! Muito obrigada! Mas... E eu? Precisamos trocar suas roupas também! Certo! Este será seu novo traje! Só umas mudanças simples e pronto! Pronto! Uau! Muito legal! Você está muito bonito assim! Obrigado, querida! Oi de novo! Olá, olá! E agora? Estou do seu agrado? Ótimo, entre! Epa! Viva! Vamos tomar alguns drinks! Olá, pessoal! Está muito legal aqui, não está? O quê? Puxa vida! Oi! Oi! Saúde! Vamos lá! Uhul! Cuidado, mundo! Lá vou eu! Ah, não! Passear e gastar... Que canseira! Hã? Que falta de educação! Rápido! Preciso de notas para me abanar! Bem melhor! Oh! Oh! Ah! Sai pra lá! Oh! Olha só quanta grana! Já sei o que fazer com ela! Uau! Vou viajar! Ah! Férias para descansar das férias! Hum! Ei! Hum! Hum! Olá! Parece que ela precisa de um incentivo! Providencie uma gorjeta! Mil dólares dá! Hum! Olá! Oh! Como posso ajudá-la? Preciso de um quarto neste hotel! Sim! Este é o melhor! É a suíte VIP! Obrigada! Minha vez! Ah, oi! Reservei um quarto! Uma acomodação barata, né? É! Hum! Aqui está a sua chave! Bleh! Oh! Uau! É o melhor dia da minha vida! Uhul! Ok, então! Tchauzinho! Uhul! Vou jantar fora hoje! Uhul! Ufa! Chegamos! Vamos ver! Hum! Hã? Quê? VIP? Mais fajuto impossível! Hum! É menor que a minha dispensa! Hum! Rápido! Desfaça minhas malas! Sim, senhor! Tomara que meu gosto não seja contagioso! Esse é o meu quarto! Hum! Mas... Uau! Uau! Adorei! É perfeito! Uhul! E a cama é ajustável! Maravilha! Então, essa é a praia! Hum! Sou a pessoa mais bonita daqui! Uhul! Quem colocou esse monte de areia aqui? Bem melhor! Ah! Tá quente demais! Richard! Rápido! Rápido! O que foi? Tem um jeito nessa areia! Está em chamas! Está derretendo meus pezinhos! Vou cuidar disso! Isso! Chega dessa areia nojenta! Está melhor? Ok, Richard! Pare de marcar bobeira! Tô indo! Ai! Tá tão quente! Au! Não tenho chinelo! Oh! Espera! Vai dar certo! E mais uma! Aham! Isso! Só preciso amassar tudo agora! Que lindo! Já vem com tiras! Legal! Uhul! Que lugar perfeito! Ah! Zunin! Hã? Você está ciente de que o aluguel desse espaço custa mil dólares por hora? Pode pagar! Tá falando sério? Minha nossa! Já estou saindo! Só estou descansando minhas pernas um pouco! Até mais! Tem que haver algum lugar bom aqui! Talvez aqui! Só preciso da minha toalha! Agora sim! Aham! Pronto! Está ainda melhor que o outro lugar! Ah! Não está confortável! Vai melhorar se eu ficar de bruxos! Perfeito! Ainda tem uma lombada aqui! Vamos ver o que é isso! Quê? Ei, moça! Se importa de não tapar minha cabeça! Olá! Olá, moça! É meu pai! Enterrei ele uma hora atrás! Como se faz pra ir ao banheiro? É só fazer! Ninguém vai ver! Finalmente! Hora de me divertir! Tomara que não esteja muito fria! Nada mal! Oh! Espera! Meu celular! Não posso deixá-lo dando sopa por aqui! Alguém pode roubá-lo! Preciso escondê-lo em algum lugar! Talvez... É isso! Ninguém vai olhar aqui! Eca! Acabaram de fazer! Seja corajoso, telefone! Pronto! São e salvo! Hora do banho! O que é isso? Veja quanto lixo! Quem fez isso? Animais! Que nojo! Oh, uau! Deixar fraldas usadas na praia deveria ser... Grime! Ai, que delícia! A melhor viagem da minha vida! Acho que vou dar um mergulho! Richard! Água tá boa! Vou buscar mais gelo! Obrigada, Richard! Está bem melhor! Disponha, senhorita! Hora do tiro de canhão! Oh, bizarro! Deixe pra lá! Lá vou... Uhul! Uhul! Mas o quê? Quem fez isso? Que divertido! Sua insolente! Qual é o problema dela? Acho que já tá bom de sol! Richard! Madame! O sol está destruindo a minha pele! Trouxe os protetores solides! Ótimo! Pode ir agora! Ok! Unidunite salamemingue! Você! SPF 200! Deve dar! Vou usar o frasco todo pra garantir! Bem protegida! Haha! Bem melhor! Agora esse sol não vai me afetar! Ah! Ai, que soneca boa! Ah, não! Minha pele tá começando a arder e ficar vermelha! Ai, protetor solar! Hã? Oh! Vazio! E agora? Deve ter alguma coisa que eu possa usar! Mas o quê? Oh! Aquela menina! Haha! Ok! Não quero assustá-la! Hã? 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 Uau! É como roubar doce de criança! Na verdade, eu vou fazer outra coisa! Ai, que refrescante! Haha! Vou voltar pra minha soneca! Ah! Ah! Só! Vou embora! Ah! Cadê ele? Richard? Essa pausa pra ir ao banheiro não pode demorar tanto! Ah! 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 Me desculpe! Cadê meu piado? Ah! Quanto egoísmo! Perdi meu cartão! Deixou aqui sozinha, indefesa! Deve estar em algum lugar! Achei! Eu posso ser roubada! Ou me perder! Ele não se importa comigo! Ah! Se cuida! Tchau! Essas pessoas não respeitam ninguém! É melhor eu voltar pro meu quarto! Ai! Meu cartão sumiu! Oh! Tá na areia! Ah! Essa praia fede! Agora sim! Tem muito mais classe! Eu mereço comer algo gostoso! Ei! Rápido! Madame! Posso ajudá-la? Bem! Eu gostaria de pedir croissants! Duas refeições principais e pedaços de abacaxi com doce pra sobremesa! Ok! Conforme pedido! Uau! O serviço é um pouco devagar, mas parece incrível! Espera! Hã? Preciso do seu cartão primeiro! Mas é claro! Sem problema! Hã? Classe econômica? Oh! Sinto muito! O jantar não é incluso nesse tipo de serviço! Mas! Hã? O que é isso? É o que a senhora consegue pagar! Bom apetite! Hã? Hã? Ok! Hã? Ai meu Deus! É muito delicioso! Bom demais! Perfeito! Como nunca comi isso antes! Mais! 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 Melhor de todos! Mas como esse cartão veio parar aqui? Cadê o meu? Não faz sentido! Ops! Me desculpe! Pelo menos eu pudesse encontrar o Richard pra me ajudar! Uau! Que chique! O que será que vão me servir, hein? Vamos pegar o cartão! Oh! Vip! Nossa! Deve ser de alguma pessoa rica! Uau! São ostras! Abra! Não dá! Ups! Me desculpe, hein? Acho que já acabei! Tchau! Agora posso ir pro meu quarto! Espere um pouco! Classe econômica! Ok! Então, este é o meu quarto! Vamos ver! Quê? É como uma cena de crime! Eu não deixaria nem meu cachorro ficar aqui! Oh! É terrível! Vão sentar e esperar! Bem! Talvez não seja tão... Ah! Ah! Aranhas podem ser grandes assim? Credo! Esse lugar não é seguro! Ei, Richard! Oh! Eles não podem me deixar aqui! Bem! Talvez eu possa ligar para o meu gerente de banco! Sem sinal! Nada funciona aqui! Não é justo! Sou linda demais para este lugar! Oh! A vista vai me acalmar! Aham! Ah! Ah! Fala sério! Um beco! Quê? Ah! Ah não! Onde estou? Meu quarto não é bonito assim! Oh! Sim! Por favor! Ele deve estar aqui em algum lugar! Achei! É porque eu encontrei o cartão VIP! Ah! Ah! Ups! Bom dia, senhorita! Café da manhã pra você! Uau! Café da manhã na cama! Legal! Doce! Não! Vamos comer! Ah! 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 O que será que isso vai pegar? Vamos lá! Oh! Talvez um atum bem caro! Oh! Acho que peguei alguma coisa! Uau! Um celular novo! Legal! Vamos ver o que pega agora! Ah! Ah! Mais dinheiro? Vou aceitar! E pode levar isso! É mais do que ganho do trabalho! Uau! Que pérolas lindas! E ainda dizem que pescar é chato! Vamos ver se pego alguma coisa grande! Lá vou eu! Vamos, Mar! Me dê algo legal! Vamos! Lá vem! Oh! Credo! Ah! Que constrangimento! Não olhem! Preciso dar o fora daqui! Mas primeiro tenho que encontrar meu cartão! Tive uma ideia! É o disfarce perfeito! Será que consigo fazer isso? Que engraçado! Muito! Olá, moça! Posso te ajudar? Veja bem! Esqueci onde coloquei o cartão da minha chefe! Preciso de outro! É mesmo? Deixe-me verificar! Sou eu! É o mesmo bigode! Bem... Sem problema, senhor! Obrigado! Sim! Que cara estranho! Meu quarto! Preciso tomar cuidado! Quase lá! Até agora tudo certo! Agora vou entrar! E pronto! Agora... Onde está? Está lá! Preciso chegar ao outro lado! Tambalhota! Isso foi demais! A barra está limpa! Ufa! Que trabalheira! Está perto! Estaremos juntos em breve! Oh! Oh! Ah não! Me disfarce! Oh! Bem melhor! Ah! Ah! Vem cá na mamãe! Hehehe! O que é isso? Hmm... Parece familiar! Espera! O que é isso? 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 Como assim? É minha irmã? Não acredito! Com licença! Um ladrão? Ah! Não! Sou sua irmã! Olha! Oh! Ruby! É você! Você fica linda até de bigode! Você estava pertinho de mim esse tempo todo! Ah! Férias! O que você está fazendo aqui? Isso é meu! Ah! Machucou! Finalmente férias, bebê! Vamos para a praia! Agora é minha chance! Peraí, peraí! Deixa eu ver o meu telefone! Ei! Ah! Eu nunca vou ver o mar! Ah! Ah! Aqui está, senhorita! Ah! Finalmente férias! Ah! Quero férias! Ah! 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 O que tem na geladeira? Ah! Eu estava procurando isso! Ah! 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 Vou levar o suco! Ah! Isso dá! Ah! 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 Você não tá no clima! Ah! Bem melhor! Estamos prontos! Ah! Frio! Dá um jeito, por favor! Pra já! Agora tá quentinha! Bora experimentar essa água! Oh, não! Minhas coisas! Não quero ser assaltado! Não! Não! Fralda? Ninguém vai saber! É assim que se faz! Que frio! É! O que você tá fazendo aqui? Quê? Tô brincando com areia! Pega! Esquisito! Hum! Delícia! Sim! Quero mais! Maravilha! É exatamente o que eu preciso agora! Aqui está! Uau! Parece incrível! Eu também quero! Desculpa! Não consigo evitar! Me devolva! Ah, não! O que você fez? Eu? Foi você! Essa não era a minha intenção! Uau! O quê? Ai, não! Minha perna! Aham! Aqui está ela! Rápido! Pegue ela! Ai, minha perna! Não se preocupe! Vai ficar tudo bem! E eu? Ah! Eles acabaram de me deixar! Isso não poderia ser pior! Opa! Finalmente consegui! Isso parece estranho! Será mesmo um hospital? Mas é bonitinho! Uau! É tão legal! Podemos ficar com ele! Afaste-se! Ei! Cuidado! Oh, céus! Essa aqui? Mesmo? Não se preocupe, senhorita! Apenas me diga o que houve! Minha perna! Eu estava correndo e caí! Hum! Deixa eu me dar uma olhada! Parece que quebrou! Mas eu posso consertar! Faça o que for preciso! Por favor! Uau! Claro que farei! Vamos ver! Não precisamos desse! E aqui colocaremos isso! Hum! Isso é realmente relaxante! Muito bem! Gostou? Glamuroso! Obrigada, doutor! Ei! Alguém, por favor? Puxa vida! Me ajude, por favor! Está doendo muito! Ah! Vamos lá! O que aconteceu? Minha perna! Eu estava só... Você está se referindo a esta aqui? Ah! Por favor! Está doendo muito! Estou vendo! Quebrou! Mas eu sei o que fazer! Isso vai resolver! Bem! Espero que sim! Tenha um bom dia, senhorita! Já deu? Rápido assim? Minha pobre perna! Nunca mais vou... Minha previsão astrológica diz que terei sorte hoje! Muito engraçado! Bom dia, senhoritas! Vocês se importam seu interromper? Comida! Comida! Seu almoço, senhorita! É perfeito! Muito obrigada! Mãe! Estou com fome! Hum! Eu quero isso! E isso! Ah, querida! Não quero isso! Quero uma lagosta! Deixa comigo! O quê? E essa comida toda? Rápido! Preciso dar um jeito! Acho que isso vai ajudar! Sim! Vai dar! Só preciso de mais uma coisa aqui! Agora estou confiante! Aqui vamos nós! Lagosta! Lagostinha! Cadê você? Venha para o papai! Vamos lá! Peguei! Só que... Ei! Não fuja de mim! Ufa! Consegui! Aqui está! Uau! Muito obrigada! Uau! Obrigada, mamãe! Mas e eu? O que eu ganho? Por favor! O quê? Ah, cara! Como me livrar dela? Aqui! Pegue! Uou! Peguei! Uau! Uma maçã! Obrigada! Eba, mamãe! Eba! Hum! O cheiro é divino! Mas... O que foi, querida? Mamãe! Eu quero uma fruta! Então vamos fazer nosso banquete! Não! Não preciso cortá-la! É melhor comer da maneira habitual! Sim! Finalmente! Hã? Hã? Por favor, me ajude! Pago mais por essa maçã aí! O quê? Por essa maçã? Sério? Tudo bem! Muito obrigada! Você me salvou! Aham! É o paraíso! Hum! Legal! Eu estava esperando por isso há tanto tempo! Ei! Talvez as estrelas não tenham mentido, afinal! Hoje estamos mesmo com sorte! Sim, mamãe! Isso é incrível! Ah! Não! Meu nariz! Solta! Solta! Oh, céus! O que aconteceu? Mamãe! Precisamos fazer xixi! Agora! Isso foi! Hã? Hã? Opa! Não, não, não! Rápido! Preciso usar o... Hã? Você também? Hum! Nem pense nisso! Eu vou primeiro! Nem pensar! Vou chegar lá mais rápido do que você! Sai pra lá! Ei! Essa é uma questão de vida ou morte! Ah! Eu vou primeiro! Nunca! Espere! Espere um pouco! Preciso de uma pausa de verdade! Oh, céus! Respire! Ah! Bopinha! Eu vou primeiro! Ei! Isso não é justo! Ah! 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 Te enganei! Opa! Rápido! Tranque a porta! Finalmente! Eu estava tão apertada! Agora que acabou, me sinto mais leve! De verdade? Então eu tenho uma surpresa pra você! O quê? De novo? Oh, não! Ok! Vamos lá de novo! Mas como isso é possível? Porque ela está demorando tanto! Eu também preciso ir! Ah! Vamos lá! Ah! Dessa vez está realmente insuportável! Não, mamãe! Acho que você deveria fazer mais um pouquinho! Não dá pra acreditar! Não pare! Eu posso fazer isso o dia todo! Ufa! Agora definitivamente acabou! Ops! Bem! Não é mais problema meu! Abre a porta, por favor! Tudo bem! Tudo bem! Divirta-se! Finalmente! Mas espere um pouco! Ui! Que cheiro é esse? Caramba! Que nojento! Ah! É mesmo! Mas se quiser usá-lo... Não! De jeito nenhum! Nunca vou... Puxa vida! Ok! Vou fazer isso! Boa sorte! Por que isso está acontecendo comigo? Ok! Se eu tentar não respirar... Ah! É horrível! Gostei da ideia de não respirar! Ufa! Ah! Mamãe! Está muito desconfortável aqui! Sim! Vire-se para o outro lado! Não para esse! Ainda não! Aham! Quero dormir! Você pode fazer algo? Aham... Talvez isso possa ajudar? Sim! Com certeza! Oi, garotinha! Posso? Troco por isso aqui! Legal! Porra, garota! Acho que posso pegar isso também! Isso deve te ajudar a dormir melhor! Veja! Oh! É uma gracinha! Mas o quê? Não ajuda em nada! É completamente inútil! Ei! Cuidado! Oh! Coitadinho! Aquele brinquedo bobo não ajudou em nada! Eu quero dormir! Agora! Talvez isso funcione pra você! Oh! Claro! Mas meus balões! Senhorita! Ai! Que susto! Descobri o que fazer! Veja! Vou prender esses balões aqui e ali! Viu só? Maravilha! Como ficou? Finalmente parou! Uau! Estão voando! Hã? Isso parece incrível! Ah! E eu também poderia fazer algo assim! Certo! Isso parece dar conta! Sim! Vou usar! Só preciso me livrar de todo o lixo primeiro! Legal! E agora é influir o saco como um balão! Muito bem! Agora amarro! Rápido! Perfeito! Dessa vez vou aproveitar meu sono! Bons sonhos! Ei! Eu não! Foi só um minutinho! Uhul! Acorda! O que foi? Já tá na hora? Preciso de ajuda aqui! Enfermeira! Por favor! Acho que estou prestes a dar a luz! Tá! Tá! Isso vai acontecer eventualmente! Qual é a pressa? Enfermeira! Tá na hora de descobrir o sexo do bebê! Hã? Mas e quanto a mim? Claro! Só um segundo! Ei! Preciso do meu equipamento! Uhul! Tinha esquecido quão pesado era! Aqui estamos! Oh! Eu também quero saber o sexo do bebê! Hã? Não se preocupe! É totalmente inofensivo pro bebê! Olá! Olhe só pra você! Que anjinho! Parabéns! É uma menina! Minha princesa! Ela é tão fofa! Ei! E quanto a mim? Você! Volte aqui! Eu também quero saber! Tudo bem! Tudo bem! Agora faça isso! Tudo bem! Se você quer... Ah! Certo! Vou usar isso! Ela não vai notar a diferença! Sim! Tudo pronto! Por favor! Fique quietinha! Aham! Aham! Querido! De que gênero você é? Ah! Que curioso! O que é isso? Ah! Aham! É só uma garota! Uma garota! Olá! Está se mexendo, bebezinho fofo! Te amo muito! G-A-R-O-T-A! Uma garota! Garota! Aham! É um menino! Oh, meu querido! Uma menina! Tanto faz! Calma! Ei, querido! Como está aí? Estou bem! Também te amo! Você está pronta? Sim! Vamos começar! Oh, meu Deus! Doutora! Doutora! Por favor! Faça alguma coisa! Ah! Tudo bem! Não entre em pânico! Aqui! Deite-se confortavelmente e respire! Respire, querida! Respire! Ótimo! Agora deixa eu dar uma olhada! Por favor! Não pare de respirar! Está bem! Estou respirando! Não se preocupe, querida! Você vai conseguir! Você está saindo muito bem! Maravilha! Vejamos! Muito bem! Agora força! Estou tentando! Então o que... Olá! Quero sair daqui! Faça! Hã? Que coisa! Essa garota igualzinha a mãe! Não pare de fazer força, querida! Aqui está você, docinho! Parabéns! É uma menina! E muito bonita! Oh, meu bebê! Vem pra mamãe, querida! Obrigada! Muito obrigada! Você é a melhor! Oh, docinho! A mamãe te ama muito! Minha linda! Ah! Por favor, faça alguma coisa! Força, querida! Força! Força! Estou fazendo força! Força! Então, finalmente chegou a minha hora! Continue fazendo força! Agora deixa eu dar uma olhada! Estou chegando! Isso é um bebê? Bem, tal mãe, tal filha! Oi, Duzun! Aqui está o seu bebê! Ela é muito grosseira! Mas não se preocupe, querida! Então, como estão os meus bebês aqui? Você chegou! Aqui, vejo! Olá, querido! Espera um pouco! Ei, o quê? Então você também? Não pode ser! Ahn... Eu realmente não sei como isso aconteceu! Espere pra ver! Você vai pagar por isso! Uh-oh! Tchau, tchau! Obrigado.